Música 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 Um pouco da importância da liberdade em termos de armazenamento e como a gente pode armazenar as nossas informações. A gente muitas vezes pensa que essa questão, já vi gente falando essa questão está resolvida, hoje nós temos padrões de armazenamento de documentos que garantem para a gente alguma liberdade ou alguma liberdade de implementação. Porque nada pior do que ter um documento preso num padrão antigo. Eu acho que muita gente já passou por isso eu já passei, eu já tive que uma vez eu escrevi uma coisa legal sobre esse assunto. Fui buscar o software que eu tinha feito na época que era, já denunciando minha idade, o Carta Certa eu tinha feito, fui tentar ler esse arquivo consegui recuperar uma parte do texto mas estava completamente bagunçado por tags loucas lá no meio. Então, e essa mesma dificuldade que eu ali consegui até resolver poderia não ter sido não resolver dependendo do formato que tivesse armazenado. E a gente tem que ter essa preocupação de que o que a gente registra hoje que está tudo em meio digital a gente precisa manter isso ao longo do tempo a gente precisa manter isso para o futuro. Imagina um historiador que vai pesquisar daqui a 100 anos as informações do que está ocorrendo hoje se ele não tiver alguma coisa compatível alguma coisa que possa ler esses documentos que estão colocados. Então, isso é uma preocupação bastante grande. Só que quando a gente fala em documentos nós não estamos falando simplesmente de texto. Hoje a gente tem N formatos que estão armazenando informações diferentes tipos de informações e que cada vez estão ficando mais complexos cada vez mais difíceis e cada vez com uma pluralidade de formatos maior. Por isso é fundamental para a gente manter o padrão manter padrões abertos descritos de livre implementação qualquer um possa implementar um software que possa ler um determinado padrão de armazenamento. E a liberdade essa liberdade de fazer isso não é uma coisa dada é uma coisa que a gente lutou muito para conquistar hoje a gente por exemplo no documento de texto a gente já conquistou mas a gente precisa avançar em outros padrões precisa avançar inclusive nas aplicações e na maneira como a gente utiliza os padrões que existem hoje que é um pouco isso que na próxima palestra o Machado vai falar sobre editar o ODF na nuvem ou perecer que vai ser a próxima atividade. E às 11 horas vai ser o João primeiro a gente teve uma inversão de pauta então depois da abertura vai para São Paulo onde vai ter a palestra formatos livres para imagens PNG SVG Open Raster com o João Bueno lá no auditório do CEP Socorro e depois às 11 horas 11.10 meu Machado aqui editar o ODF na nuvem ou perecer vai ser a palestra falando um pouco sobre isso o futuro de o que a gente a nossa preocupação em relação a um dos projetos que a gente tem dentro do comitê de implementação de software livre que é a gente ter boas alternativas de edição em nuvem de documentos utilizando e armazenando efetivamente em formatos abertos hoje a gente tem várias alternativas de documentos de edição de documentos em nuvem proprietários tem alguns livres mas estou precisando amadurecer então esse é um projeto que o comitê técnico de implementação do software livre puxou para ele e esse projeto hoje está sendo tocado mais especificamente dentro do comitê pelo Corinto Mef que trabalha aqui no CERPRO que está aqui no CERPRO e que atua muito tempo em frente do software público de outros projetos importantes para o software livre então é um projeto que a gente gostaria de incentivar muito no futuro e a gente está tentando fazer uma grande aliança global com outras universidades outros países para esses documentos eu também queria falar aproveitando que eu estou com esse canal com todo mundo que está aí acompanhando a gente pela internet e outros auditórios que o que a gente fala sempre de liberdade liberdade de conhecimento liberdade de software liberdade da nossa privacidade não é nunca uma coisa dada é uma coisa que a gente sempre precisa estar brigando conquistando quer dizer hoje tem uma grande discussão por exemplo nos Estados Unidos que a quarta emenda lá da Constituição todo mundo fala sempre a Constituição nos Estados Unidos é a coisa mais importante para eles daí tem lá a quarta emenda deles que diz que todo mundo tem direito à privacidade é mais ou menos isso que está dito na quarta emenda e hoje tem um movimento gigante nos Estados Unidos porque essa emenda um dos principais artigos da Constituição deles não está sendo respeitado pelo próprio país então a liberdade não é uma coisa dada é uma coisa que a gente tem que estar sempre lutando e essa luta que passa pelo conhecimento passa pelo pelo software a gente ter liberdade de olhar o software alterar o software distribuir o software que passa pela liberdade da gente ter a nossa privacidade garantida que passa pela liberdade dos nossos direitos individuais é uma coisa que tem que estar sendo constantemente objeto de preocupação da nossa parte nós estamos o governo federal está discutindo hoje a regulamentação do decreto 8135 que é o decreto que estabelece padrões de auditoria para software por exemplo e a discussão em torno disso desses padrões de auditoria está muito grande e muitas dessas discussões não veem a importância da gente garantir o mínimo de privacidade de segurança contra espionagem dentro do dentro do governo que a gente precisa ter essa autonomia precisa ter essa capacidade de auditar o que a gente está fazendo e quando se fala em auditoria o que está se falando em auditoria é uma auditoria complicada porque tudo que está dentro desse universo que a gente tecnológica utiliza a gente não tem acesso é um monte de caixas fechadas de conteúdos fechados de informações em formatos desconhecidos os bancos de dados armazenando formatos desconhecidos eu preciso do meu banco de dados para ler esse conteúdo mas quem diz que esse banco de dados esse software vai existir daqui a 100 anos então toda essa dificuldade toda essa discussão que tem hoje em torno do decreto 8.15 ele é reflexo da nossa falta de liberdade da falta de liberdade de a gente ter acesso a como as coisas são construídas de ter acesso ao conhecimento como ele foi feito como ele foi construído em torno daquele software então é muito importante esse tipo de evento a gente tem hoje alguns desafios colocados num dos formatos que a gente utiliza que é o formato padrão do governo brasileiro o AIPING que é o documento de interoperabilidade do governo brasileiro define alguns padrões entre os padrões definidos de uso obrigatório está o Open Document Format que é o padrão de documentos utilizado aí compatível com maior parte das suítes incluído proprietários mas que é o formato padrão do LibreOffice e que esse padrão hoje ele está em a gente tem ele publicado é um padrão da BNT engraçado isso porque eu fico rindo porque a coisa é tão triste que o pessoal diz assim não eu vou pedir na minha monografia formato da BNT aí os caras pedem formato da BNT na formatação do texto na BNT mas pode entregar num formato que não é da BNT é um contrassenso isso mas a BNT define esse formato é o formato válido hoje no Brasil tem um grupo uma comissão de estudos que trabalha em relação ao formato de arquivos essa comissão de estudo inclusive está com uma pendência aí da tradução das novas versões do DF o nosso padrão que está publicado hoje na BNT está um pouco atrasado em relação ao padrão mundial então até é um trabalho colaborativo o pessoal do LibreOffice Brasil está meio que liderando essa iniciativa que a gente precisa dar apoio de alguma maneira de trabalhar na tradução das novas versões do Open Document Format que é a norma 26.300 da BNT nasceu a partir de uma norma da Oasis que depois virou uma ISO então aí é uma questão importante também para todo mundo que estiver aí que puder colaborar de alguma maneira é importante e por fim eu queria colocar que a gente hoje dentro do governo a gente continua com o nosso trabalho de incentivar a doação de software livre e o nosso grande desafio na verdade é chegar com software livre no usuário final isso a gente está muito longe assim como a gente teve vários avanços e aplicações muito avanço em banco de dados muito avanço em infraestrutura de rede em sistemas de segurança a fronteira do usuário final ela ainda está um pouco distante da gente a gente ainda tem muita dificuldade e uma das grandes eu diria assim qual é a principal dificuldade que a gente tem hoje de mudar uma estação de trabalho de sistema operacional se for fazer essa nossa análise em relação a esse problema está muito claro que o problema não é sistema operacional até porque ninguém usa sistema operacional todo mundo usa aplicativos ninguém usa usa um browser usa editor de texto usa aplicativos o nosso problema hoje já foi muito software legado hoje até não porque com a atenção de todos os softwares indo para a web cada vez isso é um problema menor o nosso principal problema hoje é a interoperabilidade de arquivos de texto e de planilhas e de macros esse é o nosso principal problema hoje e aí eu vou dizer como funciona o padrão não adianta muitas vezes eu ter só o padrão aberto eu ter um formato de padrão de documentos colocado os próprios softwares implementam isso de maneira diferente e muitas vezes isso é intencional porque a ideia deles é que quando eu estou usando o meu padrão ok o outro pode ler mas não vai ficar perfeito porque eu não quero ver o meu mercado que eu já sou por exemplo uma empresa consolidada no mercado de edição de textos eu só tenho esse mercado consolidado eu não vou fazer eu posso até implementar esse padrão aberto mas eu vou implementar esse padrão aberto de tal maneira que eu consiga atrapalhar outros softwares que estão lendo eles para a formatação nunca ficar perfeita então todo o problema que a gente tem de qualquer um órgão de governo hoje que comece um processo de adoção de substituição das estações de trabalho para Linux o principal problema é formatação de arquivos é o principal problema porque eles não permitem justamente dessa maneira como implementam o padrão aberto não permite que tu possa simplesmente pegar o teu arquivo de texto abrir em um editor de texto levar para outro editor de texto abrir em outro editor de texto e isso ficar perfeito então isso é uma coisa que atrapalha muito muitos usuários atrapalha muito o processo de adoção de software livre e mostra para a gente que essa questão dos padrões abertos de documentos não é uma coisa resolvida não é uma coisa resolvida porque ok nós temos o padrão o padrão está adotado pelo Brasil está adotado pela BNT ok tudo ok mas por que a sociedade por que a maior parte da população não usa esse formato de arquivos e ele não usa justamente por essa dificuldade que tem de interoperar entre diferentes aplicações esse formato então acho que vale uma reflexão para a gente nesse sentido de que olha como as coisas não estão resolvidas olha como a gente ainda tem coisas do que fazer junto com esse formato de documentos tem outros formatos aí a palestra do João para falar sobre SVG que é um formato aberto também da W3C mas nós temos outras discussões como o EPUB por exemplo o EPUB ele vai ir para a normatização agora é um formato importante de armazenamento de livro digital e é um formato que hoje tem uma especificação mas ele está aguardando estava aguardando o congelamento do HTML5 que vai ser embutido dentro do EPUB para ser publicado então nós vamos ter um formato que hoje é um padrão mas não é um padrão mas não é conhecido internacionalmente que é o EPUB bom temos que fazer essa discussão do EPUB também você tem que entrar nessas discussões de como a gente está armazenando a coisa as coisas porque é coisa muito mais complexa do que simplesmente texto é muito mais complexa tente fazer essa experiência quem ainda tem um ambiente proprietário fazer uma apresentação e levar a apresentação para o outro lado para ver como é que fica pode ver que a gente sempre vai ter muito problema de formatação e isso é sempre o interesse é sempre o interesse de é o interesse das empresas de manter o seu monopólio padrão estabelecer um padrão aberto é vantagem para todo mundo mas para quem já está consolidado no mercado ele é sempre um prejuízo no sentido de eu vou facilitar que substituam o meu software então quem já está em posição de vantagem no mercado sempre 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 vai atacar padrões abertos sempre pode não atacar diretamente pode não falar diretamente disso mas na hora de implementar a implementação vai ser um ataque a esse padrão aberto e aí a gente precisa ter essa concepção de como o mercado de TI funciona porque muitas vezes as coisas aparecem para a gente como se fosse ok a decisão da empresa é aquela não isso tudo é pensado tudo é planejado tem estudos sobre isso um dos mecanismos que eu costumo falar sempre nas minhas palestras que as empresas são proprietários de uso o aprisionamento que é a maneira de como evitar que o teu cliente substitua teu software o pessoal de marketing vai dizer não isso é fidelização do cliente vou fidelizar o cliente para fidelizar o cliente na verdade o conceito econômico real por trás é aprisionar o cliente é impedir que ele tenha liberdade de substituir o seu software e esse não é até tem Shapiro tem um livro de economia de informação interessante que ele fala que esse não é a exceção essa é a regra todas as empresas fazem isso faz parte da estratégia empresarial do mercado de TI eu produzi uma coisa um software que se interrelaciona com outros softwares com hardwares com a maneira de armazenar para que depois se eu quiser substituir esse componente eu tenho que fazer outras substituições que vão encarecer o meu processo de substituição então eu fico mantendo esse cliente aqui e essa estratégia a gente ainda hoje não conseguiu romper e eu falo a gente a gente sociedade a gente empresas a gente governo nós continuamos hoje muito aprisionados a diversos fornecedores que a gente não consegue substituir a maior parte deles justamente por esse mecanismo de aprisionamento então é um desafio que a gente tem e todos nós temos e estão todos convidados a colaborar em relação a isso lembrando vocês do nosso site www.softelivre.gov.br lá a gente publica palestras como essa então o vídeo dessa palestra vai estar publicado lá daqui a uns dias assim como informações sobre a adoção de software livre notícias da adoção de software livre de maneira geral dentro do do governo federal também tem uma lista CISLE comunidade ela está hospedada no servidor de listas da associação software livre listas.softelivre.org então lá tem uma lista CISLE comunidade está todo mundo convidado quem quiser entrar acompanhar as discussões acompanhar o que está acontecendo dentro do comitê e bom estamos abertos sempre querendo entrar em contato com a gente a gente tem lá nossa conta no diáspora no twitter e temos também o e-mail CISLE CISL arroba serpro.gov.br bom vou passar a palavra então para São Paulo já está ok lá estão estão montando São Paulo está ok já nós estamos nos preparando aqui já vamos esperar então São Paulo eu queria dentro do do site software livre gov.br vocês vão ter acesso lá além de notícias e ações que o comitê de software livre está implementando o nosso planejamento o nosso planejamento que foi teve algumas prioridades a gente está vai abrir um trabalho que vai ser o motivo de uma nova uma nova reunião nossa que a gente pretende fazer que é a atualização de um documento que foi muito importante no começo da implementação de software livre no governo ele foi publicado em 2006 se não me engano que é o Guia Livre o Guia Livre ele é um documento que de apresentação ao software livre naquele momento naquele começo do processo de implementação do software livre do governo federal ele era um projeto de aproximação do software livre apresentar quais são os software livres disponíveis hoje a gente vai evoluir ele para um pouco diferente na linha de casos de sucesso de uso de software livre de algum software livre bem como estratégias de implementação desse software livre a gente pretende fazer essa atualização desse documento que é um documento bastante extenso de maneira colaborativa então a gente vai lançar em poucos dias uma campanha em relação a isso a que as pessoas entrem e contribuam ela já tem um wiki hoje aberto para o Guia Livre esse wiki a gente está organizando ele para facilitar a colaboração vai ser um wiki também até na infraestrutura da Associação Software Livre e bom a gente vai ter notícias breves sobre isso quando vocês puderem a gente vai noticiar isso então por favor acompanhem no site e pense aí quem está na comunidade o que a gente pode botar num documento de orientação para os gestores públicos sobre a adoção de software livre São Paulo ok? está chegando? ok então vou passar para vocês eu queria agradecer ao João Bueno mais uma vez estar com a gente ele que tem apoiado o nosso trabalho do comitê de software livre que está sempre tentando passar conhecimento para dentro para toda a sociedade mas o nosso foco específico para o governo então queria agradecer a ele por mais essa ação dele nos apoiando e bom palavra com vocês obrigado obrigado bom dia a todos o comitê técnico de implementação de software livre do governo federal o SISL apresenta agora a segunda palestra do dia no caso nós fizemos uma transferência então vai ser a primeira o tema é formatos livres para imagens .png .svg e open raster ministrada pelo nosso palestrante aqui o João Sebastião de Oliveira Bueno o João é consultor e desenvolvedor em software livre trabalhando com tecnologias baseadas na linguagem Python relacionadas a imagens 2D é contribuidor do GNU e MED Manipulation Program o GIMP desde 2004 atualmente está desenvolvendo um projeto na cidade de Campinas aqui em São Paulo antes de a gente começar a palestra com ele eu peço aqueles que estiverem aqui presentes também nas redes no momento das perguntas quem estiver aqui aguardar o microfone para que os que estão assistindo aqui com a gente no stream possam escutar as perguntas também vão poder ser enviadas pelos nossos canais na internet diaspora br.com.br barra u barra cisligov br ou no twitter arroba cisligov br no facebook também a nossa página lá https www.facebook.com barra cisligov br e no e-mail se alguém quiser mandar cisli arroba serpro.gov.br eu agradeço a atenção de todos que estão aqui espero que vocês aproveitem a palestra aí com a palavra o João bom dia pessoal então é um prazer estar aqui com vocês então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre dia dos documentos livres vamos conversar sobre documentos de imagem esse dia do documento livre ele foi criado principalmente pensando em documentos de escritório na verdade é um momento que a gente viveu crítico alguns anos atrás em que você teve na verdade foi uma batalha de verdade foi uma coisa que foi uma verdadeira guerra para você conseguir colocar como padrão a ideia de que se você grava um arquivo no seu computador você deve poder abrir esse arquivo de novo em outro computador daqui 10 anos daqui 20 anos porque a maior parte dos aplicativos privativos eles trabalham com o formato que é meio ad hoc ele é feito à medida que o aplicativo vai ser desenvolvido e é um documento binário que não é documentado ou se é documentado é liberado apenas para parceiros do fabricante do programa então no primeiro momento a comunidade do Open Office aqui no Brasil o BR Office e no segundo momento o pessoal do Libre Office batalhou bastante para a gente ter os documentos de escritório liberados então o que hoje é o formato ODT para texto ODP ODS e adjacências para documentos de escritório isso aí teve uma pressão positiva então mesmo hoje ainda o mercado de Office sendo dominado pelos aplicativos da Microsoft a Microsoft em 2, 3 anos depois dessa implantação desses formatos colocou o formato dela que era documentado também e hoje é possível mesmo trabalhando com documentos da Microsoft você conseguir criar um outro aplicativo que consiga acesso a eles agora paralelo essa batalha do documento de escritório a gente tem os documentos de imagem e aí foi menos um pouco menos falta de vontade talvez e mais a coisa prática você não teve em nenhum momento a coisa de poder trocar um documento de trabalho de imagem ou uma pressão forte para isso acredito que de uns 10 anos para cá 12 você teve um aplicativo que se impôs como monopolista na parte de imagens 2D que foi o Photoshop então ele tem um tipo de documento que é privativo que é o PSD e ele na verdade ele é o único tipo de documento que suporta camadas que as pessoas no mainstream conseguem trocar para ter um documento de trabalho de imagem e hoje eu vou falar um pouco da alternativa livre para esse mas também do histórico desses documentos de imagem 2D então vamos começar aqui a parte histórica bom, primeiro para você representar uma imagem no computador você tem que na verdade guardar dados de cor para cada pixel dela cada quadradinho como se fosse um átomo da imagem então para quem não conhece está aí na imagem da flor com o zoom e a gente tem então para cada pixel da imagem essa flor aqui ela está com 640 por 480 pixels é o formato do VGA lá da época da década de 80 agora essa imagem sem compressão nenhuma sem você falar puxa pensar antes como é que eu vou guardar esse arquivo de imagem simplesmente pegar esses dados e jogar para o disco com o cabeçalho mínimo para dizer olha aqui eu vou ter uma sequência de dados cada pixel de uma cor cada pixel tem 3 bytes para representar a sua cor então essa imagem que tem 0.3 megapixels ela ocupa 1 megabyte de memória e ela guarda 1 megabyte no disco só que isso na década de 80 você trabalhava com disquetes que tinham 1.4 megabytes ou seja você tinha um disquete que levava 1 minuto para gravar e você podia pôr uma fotografia em cada disquete aí você pode ver que a coisa era bem chata então quando apareciam os drives de CD graváveis apesar de você ter que ficar fazer quase um ritual esperar a fase da lua para gravar o CD ainda valia a pena porque aí cabiam 640 fotos no CD e o que acontece? porque apesar de existirem técnicas computacionais de você poder olha esse pixel aqui é vermelho mas esse do ladinho é vermelho também e esse do lado é vermelho então aqui tem uma sequência de 10 pixels vermelhos então em vez de mandar olha vermelho 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 essa descrição da imagem com essa repetição que é feita programaticamente ela é chamada de compressão e isso aí sozinho ele pode reduzir o tamanho da imagem para mais ou menos um terço dela então o disquete onde caberia uma foto passaria a caber aí com uma compressão simples 4 fotos então em vez de você ter uma pilha de disquetes de 10 disquetes de altura você tem uma pilha de disquetes de 3 é uma diferença bem grande para levar um filme que você pode levar e duas razões para isso primeiro você não tinha desenvolvido os algoritmos ainda e segundo o algoritmo para compressão ele é computacionalmente caro a gente talvez não se dê tanta conta mas que as CPUs do computador ficaram mais rápidas nesse período aí de 84 85 86 87 até meio década de 90 foi uma coisa monstruosa foram mais de 100 vezes 500 vezes mais rápidas da CPU e um aumento proporcional na memória e foi o tempo então que começou a aparecer a fotografia digital nesse momento era incipiente eu mexia com câmera digital a primeira vez acho que lá por 2000 2001 era esse formato aí o VGA bom então em 87 já existiam alguns formatos de arquivo de imagem alguns eram descritos mas como não tinha essa coisa com coprite que existe hoje essa coisa com propriedade intelectual que existe hoje essa descrição era mais ou menos suficiente para cada fabricante de programa implementar o seu jeito de suportar o formato então em 87 foi criado um formato que ficou muito conhecido e aí era o começo da troca de imagens pela rede não era muito ainda internet mas era a CompuServ as VBS o formato GIF aqui estão esses dados que eu já falei então aqui essa imagem 640 480 3 1 megabyte uma foto não moderna de 12 megapixels ocuparia 36 megabytes sem compressão nenhuma aqui está uma comparação dos tamanhos de imagem em vários formatos e aqui o formato GIF então ele foi criado em 87 essa CompuServ era uma rede de VBS dos Estados Unidos e ela legal então a pessoa em vez de mandar uma imagem pequena que vai levar um megabyte nos modems da época vai levar 20 minutos meia hora vai passar o GIF ele conseguia comprimir essa imagem até até um décimo do tamanho como ele fazia isso além do algoritmo de compressão ele também tinha um limite máximo de 256 cores no total pode parecer pouco hoje mas na época os monitores dos computadores e as placas de vídeo também não suportavam os 16 milhões de cores que a gente tem de presente desde os anos 2001 que são todas as cores em teoria quer dizer numa teoria bem frágil que o olho humano pode enxergar então como ele fazia ele criava uma palheta de cores cada pixel da imagem vai estar em uma dessas 256 cores aqui tem uma tabela de cor essa cor 1 vai representar o vermelho a cor 2 vai representar o verde a cor 3 vai representar esse outro tom de verde então tipicamente uma fotografia ela fica com um décimo do tamanho da imagem e para conseguir isso a gente tinha uma técnica programática para reduzir o tamanho da imagem que é o algoritmo de compressão então é mais ou menos aquilo que eu falei o programa de computador vai dando a imagem a hora que acha 10 pixels seguidos da mesma cor fala opa o verde mandava os 10 pixels fala agora vem 10 iguais nesse tom o algoritmo específico que foi usado é chamado LZW eram as iniciais das pessoas que o criaram em 79 só que esse LZW teve um problema foi aplicada uma patente para ele em 83 nos Estados Unidos essa patente saiu em 85 e na época eu falei a propriedade intelectual não é tudo que foi a partir dos anos 2000 para cá em 87 as pessoas que foram criar o padrão GIF sabiam o algoritmo viam o paper lá escrevendo olha você pode fazer uma compressão de dados assim mas ninguém tinha nem ideia que alguém ia vir com patente de programa para cima deles então criaram o formato GIF e só em 93 a Unisys que era a empresa detentora da patente chegou e olhou opa pera aí esse formato de imagem muito popular aqui que está sendo usada nessa tal de internet para lá e para cá é a compressão de dados que a gente tem a patente então vamos cobrar as pessoas que fazem os programas que usam a patente isso foi uma histeria na época agora pesquisando para essa palestra em particular eu vi que a política oficial da Unisys era cobrar só de programas comerciais que geravam GIF mas isso não era informação que chegava para quem usava internet para quem estava na época para quem estava na época a ideia é que você tinha um site tinha uma imagem GIF você podia a qualquer momento ser acionado na justiça para ter que pagar 5 mil 7 mil dólares de licença para poder servir os GIFs isso foi começou em 93 e foi até foi embora até 93 97 e essa patente na verdade só caiu em 2003 ok então as patentes de software causando vários danos a inovação e a passar arquivos de imagem de um lado para o outro eu sou dono das cores tanto que foi criado um formato GIF alternativo que não tinha compressão ele só reduziu a imagem para 256 cores ficava bem maior que o outro GIF mas ele era livre o formato GIF também é capaz de representar animações mas não vem ao caso a gente não vai falar muito de animações hoje se sobrar um tempinho no final eu posso até passar um histórico das animações também o fato é que GIF tem algumas limitações então além de ter essa questão da patente quem ia criar um GIF ficava incerto o GIMP que é o programa tradicionalmente usado no universo livro para criar e manipular imagens inclusive ele vinha sem o plugin para gravar arquivos GIF por padrão tinha que instalar ele separado justamente por essa questão da patente ok e o GIF também mas apesar dessa coisa da imagem da patente ele foi aprovado quase por motivos técnicos era o formato que existia para ser um dos padrões da internet na época de imagem então você acabou ficando com o formato de arquivo que funciona na internet era o GIF e o outro aqui o JPEG JPEG é uma sigla para Joint Photographic Experts Group então não tem uma empresa só por trás um grupo foi criado em 87 a mesma época que o GIF só que computacionalmente ele é muito mais intensivo que o GIF então a CPU de 87 para você criar um JPEG não era uma coisa tão tranquila e mais ainda lembrar a história que até o meio da década de 90 você não tinha o JPEG ele consegue preservar todas as cores da imagem os nominais 16 milhões de cores possíveis de uma imagem que a gente usa hoje em dia mas até o meio da década de 90 você não tinha nenhuma placa gráfica popular que pudesse usar isso você tinha as placas high-end mas de vídeo então nem os monitores nem as placas de vídeo dessa época faziam uso dessa profundidade de cores do JPEG então não fazia muito sentido em cima do GIF passando a década de 90 ele foi ficando mais tranquilo você usar a CPU para codificar e decodificar o JPEG inclusive muita funcionalidade de codificação do JPEG foi incorporada direto nos chips de vídeo que a gente usa hoje em dia seu chip da placa gráfica ele tem o algoritmo do JPEG embutido lá porque é usado para vídeo então é usado para compressão e descompressão em tempo real de vídeo está no hardware só que em 2002 apareceu essa empresa a Forgent Networks a história dela é bem mais obtusa para quem for pesquisar que é a patente da Unisys do GIF e ela alegava ter uma patente sobre um dos processos do JPEG só que o JPEG é um formato complicado já o GIF você pega você pode fazer em uma folha para caderno ou você faz uma compressão GIF o JPEG se faz em 10 folhas de caderno uma compressão de exemplo e são vários processos um em cima do outro então um dos processos lá no meio essa Forgent Networks falou não a gente tem a patente eles quiseram vir cobrar as pessoas que usaram o JPEG em 2002 já tinha tanto uso que essa época não causou mais tanto medo não se não teve programas por exemplo o GIMP ou outros parando de distribuir plugins do JPEG por causa dessa ameaça de patente só que nesse meio tempo eles foram processando empresas então a patente deles foi invalidada em 2006 descobriram que tinha prior art ou seja alguém já fazia aquela compressão de dados daqueles processos antes deles se aplicarem a patente só que nesse meio tempo esses 4 anos eles conseguiram obter judicialmente mais de 100 milhões de dólares processando empresas que criavam programas que criavam o JPEG inclusive a Kodak então aí a gente começa a ver a complicação de não ter o formato livre se não tem o formato livre a pessoa não você está usando o meu formato eu vou processar você tecnicamente o JPEG hoje é o formato mais usado para trocar fotografias mas ele tem um porém a compressão dele ela é lossy ela tem perdas quando você comprime uma imagem JPEG depois de sobrar tempo eu posso mostrar ao vivo para vocês ela ganha ruído isso é um problema técnico inclusive também essa semana justamente no outro processo que eu estava fazendo eu subi uma imagem sem perda em outro formato de arquivo para o Facebook por exemplo e eu precisei baixar no outro computador que eu estava do Facebook aí eu descobri que no processo o Facebook converte o arquivo para JPEG então minha imagem que tinha texto era um cartaz de anúncio de uma palestra ela saiu toda borrada então é um dos problemas que a gente tem quando a gente não tem o controle dos documentos que a gente tem outro problema de não ter os documentos livres então legal o Facebook serviu para eu subir o arquivo na minha casa e pegar de volta o arquivo onde eu estava que eu tinha esquecido de me mandar por e-mail deixar lá no vídeo de outro jeito só que o Facebook ele mutila a imagem quase além do reconhecimento em fóruns de internet em fóruns de discussão de imagem é uma coisa que está meio sumindo hoje mas era muito legal na verdade foi substituído pelas redes sociais um pouco só que era muito mais técnica a coisa então você tinha o grupo de discussão de imagens na época no Usenet então o PNG ele foi publicado em outubro de 96 e a discussão sobre o formato de arquivo começou em 95 quando tinha a questão da patente do GIF alguém chegou num fórum desse que era um fórum mundial de discussão de imagens como se fosse uma lista de discussão mas o meio de passagem das mensagens não era e-mail era o Usenet um outro protocolo de internet anterior à web então foi publicado em outubro de 96 ele foi publicado como recomendação da W3C direto para uso na web então ele começou uma discussão pública uma lista de discussão em 95 e ao longo desse ano as pessoas então prepararam esse arquivo de imagem que tem uma compressão maior que a do GIF e não tem as limitações técnicas do GIF ele não suporta animações mas ele pode guardar uma imagem indexada com 256 cores no máximo isso é legal que deixa a imagem menor ou pode gravar uma imagem no dito true color com 16 milhões de cores e suporta até 16 bits de cores para o canal ou seja 65 mil tons de cada cor primária isso é um passo grande até hoje por exemplo a versão estável do GIMP a 2.8 não suporta ainda essa profundidade de cores então se você grava um JPEG você preserva todas as cores pixel por pixel que está no quadradinho daqueles é o quadradinho que vai ficar isso aí ele consegue reduzir o tamanho da imagem mais ou menos então a imagem fotográfica ele reduz mais ou menos em 3 vezes o tamanho para a imagem fotográfica uma fotografia que você pega aí vale a pena usar um JPEG porque o JPEG ele comprime 10 para 1 ele tem uma perda na hora que você dá um zoom só que a imagem que tinha 1.2 mega vai ficar com 120k enquanto em PNG vai ficar com 400k agora se a sua imagem por exemplo ela tem texto no meio é um logotipo que tem áreas chapadas tem áreas planas por exemplo isso aqui esse slide se eu gravar ele com uma imagem a borda aqui da letra P e da outra aqui é uma borda fixa tem o branco e depois passa para o preto isso aqui no JPEG ele fica borrado você cria uma nuvem de pontos cinza em volta e uma nuvem de pontos cinza dentro do P esse P de contraste é uma catástrofe JPEG para a imagem desse tipo aqui e o formato PNG não tem essa perda ademais você tinha outros somatos que suportavam transparência o que é? transparência quando a gente pensa em transparência o pessoal pensa no meio da web você poder colocar uma imagem em uma página web e ainda o fundo da página aparecer na verdade transparência é muito mais importante que isso quando a gente vai trabalhar com imagens 2D em qualquer editor um componente da imagem deixa aparecer outro componente da imagem por trás esse próprio slide que eu criei aqui ele tem um pouquinho de transparência um pouquinho de translucidez na parte branca o formato GIF ele permite transparência mas só a transparência completa ele permite um buraco na imagem esse aqui ele permite coisas translúcidas então a gente pode acompanhar aqui aqui foi usada uma técnica que foi por dentro do OpenOffice mas a ideia é mais ou menos essa a imagem vai ficando opaca aos poucos ela começa aqui transparente e vai ficando branca se chegar aqui mais ou menos 90% de transparência e o PNG ele permite 256 níveis de transparência em cada pixel aqui nenhum outro formato de imagem alguns sim o TIFF e o TGA permitiam também bom então o PNG na verdade ele é até hoje o padrão livre de documentos para a gente trocar imagens 2D tá se eu voltar aqui naqueles slides lá atrás que tinham os tamanhos de imagem então aqui aquela imagem da flor 640x480 tá então ela ela bruta esse formato TGA é um formato que grava ela pura sem compressão nenhuma 3 bytes para cada pixel tá ela fica com 1.2 mega tá o formato do GIMP nativo é o XCF tá o GIMP ele não se preocupa muito com a compressão de dados ele se preocupa em você ter todas as informações da imagem lá ele comprime um pouquinho então ele reduz aí o tamanho para metade esse formato do GIMP ele é interessante vou falar um pouquinho mais depois ele é um formato que tecnicamente é livre o código que usa é um código GPL então qualquer um pode olhar o código do GIMP ver como ele escreve ler o XCF fazer um código igual o pessoal do KDEA inclusive fez os aplicativos do KDEA conseguem ler algumas imagens de XCF recriaram a criação mas ele não é recomendado como formato livre para troca do qual a gente pode falar orgulhosamente no Document Freedom Day porque ele é um formato ad hoc ou seja ele vai sendo implementado e vai sendo aumentado à medida que o GIMP aumenta as capacidades dele então por exemplo a versão de desenvolvimento do GIMP agora suporta imagens com mais profundidade de cor suporta imagens com 65 mil níveis de cinza etc então o XCF mudou e aí os programas todos que implementam o XCF também vão ter que correr atrás para mudar ele não é um formato documentado ele vai ser alterado à medida que o GIMP que é o documento que é o programa que usa ele nativamente precisa aí está o PNG então ele reduz a imagem para mais ou menos um terço só que esse um terço aqui eu acho que na verdade ele acrescentou uma camada de transparência ele ficaria com uns 300K se eu tirar a transparência o GIF com 115K então reduziu em 10 vezes esse tamanho aqui o PNG eu passei para indexado ou seja reduzi para uma tabela de cores então o PNG com no máximo 256 cores ele fica bem menor que o GIF está vendo a compressão dele é diferente não é um algoritmo com patenteado é um algoritmo melhor que o patenteado e o JPEG reduz para 66K para essa redução aqui para a imagem fotográfica desse tipo a gente não tem uma perda perceptível se tivesse texto sim mas sem texto é tranquilo usar o JPEG e aí a gente vê a vantagem de usar o JPEG o JPEG ainda tem a questão que quando você vai salvar a imagem JPEG você pode escolher a qualidade então se você vai passar por um meio que tinha pouca banda precisava caber mais fotos no disquete você podia reduzir a qualidade e esse tamanho aqui despenca a qualidade também mas você tinha uma alternativa pelo menos você podia mandar mais fotos então voltando onde a gente estava eu vou fazer um parênteses agora antes de voltar no formato livre que está sendo implementado para trocas de imagens 2D e porque a gente precisa de mais coisas que isso tem no PNG a gente vai falar um pouco de imagens vetoriais essa é uma outra categoria de imagens não são imagens fotográficas são as imagens que você cria para quem usa o LibreOffice no LibreOffice Draw cria com o Xscape para quem está acostumado pode criar no Corel Draw o Adobe Illustrator esses outros programas aí então são imagens que não são descritas com um quadradinho representando a cor você não tem um átomo da imagem e nada pode ser menor que esse átomo que é o pixel são imagens que usam coordenadas geométricas e descrições de curvas então ele fala olha me põe um ponto na coordenada 10,10 e traça uma curva que passa tem uma tangente aqui e aqui e passa nesse ponto e aqui você pode dar o zoom que você quiser na hora que ele dá o zoom de 10 vezes legal a coordenada que era 10,10 na tela agora ficou 100,100 mas ele multiplica todos os números igualmente então a imagem vitorial você pode alterar o tamanho dela para maior para menor e você não tem perda nenhuma tem vários formatos de imagem que são desse tipo talvez um dos primeiros a ser desenvolvido e é até engraçado porque ele às vezes é pensado como um formato de imagem ou post script acho que eu tenho um slide aqui dele o post script às vezes a gente pensa como um formato de imagem ou um formato de documento texto e na verdade o post script é uma linguagem de programação é uma linguagem de descrição de página é uma linguagem de programação completa em que você descreve uma imagem com curvas e com texto e fala olha me anda para ter a coordenada 100,100 e faz uma curva nessa direção agora a curva nessa direção volta para a coordenada 100,100 e preenche essa curva que eu tracei no espaço com degradê então isso é uma imagem vetorial e o post script na verdade como ele tem controle de fluxo ele tem um monte de coisas ele é uma linguagem completa e a ideia do post script é uma linguagem que reside o interpretador dela poderia residir na impressora então os aplicativos podem gerar um documento post script sem nem saber como a imagem vai ficar no final só descrevendo a imagem e a própria impressora executa o programa post script e desenha a imagem isso aí foi ao longo da década de 80 ainda agora o post script apesar de ser bastante universal e circular bastante na internet e tudo mais ele não é um formato livre ele é um formato que foi criado pelo Adobe Adobe na verdade é uma empresa que se consolidou em torno da linguagem post script na hora que você vai ler o histórico do formato post script na Wikipedia mesmo tem lá de repente o pessoal o grupo a empresa que tinha criado o post script virou um Adobe e o PDF é a mesma coisa o PDF é um descendente do post script ele usa algumas técnicas parecidas mas o PDF não é uma linguagem de programação completa ele tem estruturas de dados onde ele define partes da imagem e várias páginas então a Adobe ela do ponto de vista da gente que está na comunidade de software livre é uma outra face que ela mostra pra gente a Adobe dona do PDF do post script ela é muito mais permissiva que a Adobe dona do Photoshop ela ela funciona no esquema que era na década de 80 olha o formato está aí quem quiser usa vamos usando só que quando tem uma evolução do formato quem publica é a Adobe então a implementação canônica vamos dizer leitor do PDF por exemplo é o Adobe Acrobat tanto que tem funcionalidades embutidas nas últimas versões de PDF que acho que nenhum outro programa tem o PDF hoje em dia comporta até vídeo mas na verdade você não precisa dessa funcionalidade toda esse formato aqui é o mais interessante pra gente quando a gente fala de documentos livres e de documento livre é o SVG eu lembro quando eu li sobre ele nessa época aí 99 eu fiquei nossa legal vamos poder fazer arquivo vetorial pra web vamos poder colocar vai fazer uma página web HTML vai escrever mgsrc igual arquivo .svg e o usuário vai poder dar zoom na página e não vai mudar nada tá e eu fiquei muito feliz em 99 só que aí de repente era 2000 nenhum navegador implementava isso era 2001 nenhum navegador implementava isso era 2005 nenhum navegador implementava isso era 2009 e poucos navegadores implementavam isso e nenhum que você pudesse colocar mgsrc igual a SVG você tinha que colocar um bloco de XML desse tamanho pra conseguir valer o SVG então isso atrasou muito o começo do uso do SVG foi um arrasto incrível na tração que o SVG podia ter tido nessa época se o SVG tivesse entrado essa época foi quando a Microsoft tava acabando de matar o Netscape tem uma época que praticamente a gente só tinha o Explorer como navegador se tinha um Mozilla insipiente era um Mozilla ainda não era nem o Firefox começando ele era muito pesado na época e também ia nascendo projeto livre e você sempre tem o problema da restrição de número de desenvolvedores e não correndo atrás de implementar o SVG nem no Mozilla então o SVG não pegou nessa época por conta disso ele teria sido hoje a internet praticamente não teria imagens raster se os navegadores dessa época tivessem suportado o SVG mesmo porque nessa época a internet tinha muito menos banda disponível pra passar a imagem uma imagem fotográfica que hoje você pode pôr numa página com 1 mega 500k na época tinha que você tinha que dar um jeito de comprimir essa imagem pra ficar com 100k senão você não pôde numa página 2000 senão ninguém carregava a sua página e um logotipo complicado ou mesmo uma imagem ilustrada que você vetoriza e passa para o SVG ela fica centenas de vezes menor bom mas aí aconteceu que foi publicado o padrão imediatamente a comunidade de software livre começou a fazer então um aplicativo que seria um um programa de ilustração que ia criar e permitir a manipulação de SVGs esse programa foi chamado SodPod o SodPod eventualmente foi o desenvolvimento dele por questões sempre que acontece às vezes nas comunidades políticas técnicas históricas etc foi parando teve um fork o fork foi o Inkscape o Inkscape evoluiu muito além do padrão SVG o Inkscape hoje é um programa de desenho vetorial completo que não se preocupa e não se limita pelo que o SVG pode suportar mas o formato nativo de imagem do Inkscape é o SVG então a maior parte das imagens que você cria no SVG que é um programa que está aí na acho que eu tenho outro slide dele aqui é um programa ele está na mesma ordem de grandeza de qualquer aplicativo privativo de desenho de imagem ele não fica devido a funcionalidade para ninguém e ele grava tudo em SVG na prática você pode gravar na prática não na teoria você pode pegar um arquivo do jeito que sai no Inkscape um arquivo nativo que abre no Inkscape e colocar ele no browser e hoje funciona a tag img você pode ir img igual a src não sei o que .svg em vez de jpeg ele vai carregar o svg e vai colocar ali e o mesmo arquivo que você editou no Inkscape você vai poder ver na sua página web só que isso não ganhou outra ação tanto que hoje muitas páginas até de ponta você vê uma série de gambiarras feitas com javascript para desenhar imagem vetorial na tela feito no javascript e css você vê as pessoas abusando de um elemento html vazio retangular com borda redonda para desenhar um círculo na tela sendo que o formato quer dizer a coisa natural para isso seria um svg um círculo svg seriam duas tags xml começa o svg gráfico círculo três tags svg você desenha o círculo e as pessoas fazem você vê coisas realmente de querer jogar o computador na parede quando você olha o código fonte de muita página por aí aquele símbolo de espera aquele quadradinho que vem assim você vê aquilo feito com css quando você tem o formato que seria para isso aqui que é o svg e o svg na verdade então desde 99 ele é um padrão w3c ele é um padrão web é um padrão para web é um padrão internacional é um padrão que está bem descrito e é um padrão complicado tanto que o inkscape mesmo tendo superado o que o svg descrevia no começo em muitos aspectos ele tem clone ele tem reuso de tags ele tem um monte de coisas ele não implementa ainda 100% do svg 1.0 que foi especificado em 1999 o padrão é tão complexo que o pessoal do inkscape combinou olha o dia que a gente implementar 100% do svg 1.0 a gente faz o inkscape 1.0 em 2001 saiu o svg 1.1 depois saiu uma versão reduzida do svg acho que era em mini svg na wikipedia tem que era justamente para dispositivos mobile na verdade todo mundo usa um subconjunto que são as coisas mais usadas isso aí permite representar quase qualquer coisa vamos lá e aí por fim a gente chega ao formato open raster esse open raster na verdade é o formato para se falar e para se discutir hoje no dia do documento livre o que acontece quando a gente edita formatos fotográficos de pintura o documento de edição é diferente daquele documento final que vai para o web que é só o jpg ou png chapado ele tem camadas acho que tem um slide aqui mostrando isso então olha aqui essa imagem da flor que eu usei no fundo eu parti da flor original vermelha fiz uma cópia cortei a cor preta fora fiz uma cópia cortei a cor verde fora e deixei o restante da imagem transparente então o que acontece no meu programa de manipulação de imagens eu consigo mexer essas partes da imagem de forma independente eu consigo colocar o texto e arrastar tudo para lá e para cá de forma independente o que acontece esse documento aqui que é simplíssimo se você vai fazer um cartazinho com texto um cartaz para uma peça de teatro por exemplo você vai chegar fácil a 60, 70 camadas porque você vai ter foto do ator você vai ter preço do ingresso você vai ter lugar para chegar você vai ter efeito especial em cima do preço do ingresso você vai ter efeito especial no título então cada elemento desse na imagem você pode clicar e arrastar de forma separada aqui então esse aqui é uma foto do GIMP outros programas de edição de imagem então do lado privativo você tem o Photoshop você já teve o Corel PhotoPaint ele meio que faleceu tem alguns outros no lado livre a gente tem o MyPaint tem o Krita e você tem vários outros então isso aqui é uma coisa meio natural é uma funcionalidade universal de qualquer programa que vai editar a imagem você tem camadas que você pode mover independentemente ou seja os pixels que estão aqui tem uma informação de transparência então independente de lá se eu mover a flor azul para a esquerda eu vou cobrir o pixel vermelho da flor que está aqui mas se eu puxar para a direita essa informação ainda está lá só que a hora que a gente grava para colocar no web ele achata tudo isso ele faz uma panqueca então o que eu estou vendo aqui na tela é o que vale é o que vale aqui por exemplo no meu slide do fundo é exatamente essa imagem de três cores com um outro plano branco por cima isso aqui não tinha o formato para você passar de um lado para o outro se eu quisesse gravar um formato no GIMP e passar para o Krita até 2006 eu tinha que gravar um PSD o formato do Photoshop o TIFF é um outro formato complexo de imagem ele tem alguma coisa para isso mas o TIFF ele é tudo menos padronizado o TIFF você tem um monte de especificação de extensões para ele e cada um implementa mais ou menos o subconjunto que quer daquelas especificações então nem o GIMP até hoje e provavelmente não o Krita implementam todas as funcionalidades do TIFF por exemplo para poder colocar camadas o PSD é um formato que a Adobe documentou publicou a especificação até 2003 mais ou menos chegou em 2003 ela falou não a gente controla isso aqui não é interessante para a gente outras pessoas usando esse formato e fechou a especificação então você não podia mais implementar nesse tempo então o suporte para o GIMP por exemplo do formato PSD parou então você consegue abrir PSDs muito baseline que não usam quase a funcionalidade nenhuma você consegue abrir no GIMP ainda hoje se usa algum efeito a mais alguma coisa a mais você não abre mais em 2006 quando o pessoal estava pensando na conferência anual do GIMP que os desenvolvedores sempre fazem um sujeitinho chamado Dave Neary teve a ideia em vez de fazer uma conferência do GIMP vamos fazer a gente tem vários programas de edição de imagem livres vamos fazer uma conferência de gráficos livres essa conferência é a Libre Graphics Meeting desde 2006 acontece uma vez por ano e ela chama congrega todos os desenvolvedores dos programas gráficos livres principais então vai o pessoal do Blender o pessoal do Inkscape do Krita do MyPaint do GIMP nessa primeira reunião de 2006 teve uma reunião entre esses desenvolvedores e o pessoal falou bom, falta um formato para esse então vamos desenvolver um e a ideia foi mais ou menos então a que existiu hoje no ODP é um formato que ele é arranjado dentro de um arquivo zip tem os beta dados em XML e lá dentro também você tem uma pasta onde estão os arquivos PNG que são as camadas da imagem então o PNG ele representa os pixels para uma camada você tem todas as cores possíveis e tem os graus de transparência que você precisa no arquivo XML você fala alguns metadados que são comuns mais ou menos a todos os programas que é se uma camada ela vai sobrepor a outra se o conteúdo de um pixel vai ser somado ao do outro se ele vai ser multiplicado por outro e no fundo apesar da ideia ser a mesma que o ODF ele fica um formato muito mais simples a especificação do Open Raster hoje acho que não chega a 20, 30 páginas por outro lado ele não tem uma especificação formal a ponto de estar formalizado como um padrão livre por alguma entidade aqui está o exemplo do formato Open Raster para essa imagem das cores exatamente essa imagem que está aberta no GIMP eu gravei ela do formato Open Raster e esse aqui é o arquivo XML se vocês abriram o arquivo XML e o content XML de um arquivo DF vocês vão morrer malucos porque tem um monte de metadados malucos lá que vem desde a época do Start Office ele poderia ser muito reduzido não foi porque o programa é complexo possivelmente outras aplicações que gravam ODF vão gravar ODF muito mais legíveis mas o Open Raster ele é absolutamente simples o XML dele é só isso aqui você fala que tem uma imagem fala o tamanho fala da pilha e tem um tag para cada camada onde você fala aqui o nome do arquivo esse nome do arquivo está dentro do documento zip também e aqui você tem o deslocamento da camada permite ainda grupos de camadas também que é uma funcionalidade mais ou menos avançada e não precisa muito mais que isso para ele na verdade precisa mais que isso esse é o momento agora tanto que a ideia dessa palestra também quem se interessa por isso quem trabalha com imagem pesada pode se juntar às discussões tem um canal mais tranquilo agora seria o canal do MyPaint onde o MyPaint ele usa o Open Raster como formato nativo de imagem no IRC e tem a Libra Graphics Meeting acontecendo no final de abril em Toronto a especificação do Open Raster está aqui nessa URL você vê que ela é bem tranquila e escrevendo lá ou escrevendo no canal de IRC do MyPaint na Freenode você consegue falar com o Chadwick é o cara que toca isso fala nossa a gente precisa desenvolver mais isso aqui porque na verdade essa especificação está meio parada desde 2006 porque ela está boa o suficiente para hoje mas em algumas reuniões que a gente fez em outras LGMs desde 2006 a gente falou precisava por exemplo ter um formato de arquivo de imagens para você suportar tudo ou uma extensão do formato Open Raster que permitisse gravar todas as informações que o GIMP precisa por exemplo para conseguir a imagem tem ideias lançadas no próprio WIC naquela URL para suportar por exemplo camadas de efeito hoje não tem nada disso implementado nem implementado em nenhum dos programas que usam Open Raster e nem descrito formalmente então é uma área que quem quiser colaborar pode chegar e pode colaborar tem muita gente que trabalha com imagem na área acadêmica com visão computacional e processamento de imagens eu acompanhei eu fiz algumas matérias de processamento de imagens mais do lado acadêmico não pela tanto para fotografia e lá eles esquecem o formato de imagem não é uma discussão que você tem você pega a imagem no formato que a biblioteca te dá aqui e usa isso pronto eu vi amigos que fizeram tese de mestrado com a imagem descrita como texto a imagem fica 10 vezes maior em vez de ficar 10 vezes menor não é interessante e hoje na verdade você tem um assunto que eu nem entrei aqui por exemplo que são os perfis de cores como é que você mantém a mesma cor em dispositivos separados são coisas que estão dentro do formato PNG então Open Racer suporta porque está dentro do PNG que está lá dentro o formato ele não foi passado para nenhuma entidade padronizadora então não teve com a Oasis não teve com a W3C ele é puramente comunitário hoje na verdade o padrão de facto é usado pelo MyPaint que é o programa que grava nativamente em Open Raster o plugin do Gimp para ler e escrever Open Raster é estupidamente simples você abrindo ele acho que não tem 400 linhas de Python e é legal para você ver como é que é feito e acontece você abre o arquivo zip lá dentro você tem XML e tem PNG você abre tudo isso a linguagem Python permite você manipular tudo isso você consegue trabalhar com esse arquivo de imagem legal? então fica esse convite aí e quem tem a necessidade de trabalhar com imagem de várias camadas e passar entre vários aplicativos ou várias bibliotecas é a sugestão de formato ele pode ser usado hoje e você pode colaborar com a especificação dele e aumentando a comunidade de usuários de pessoas que se preocupam com esse formato a gente pode passar ele eventualmente para uma entidade padronizadora e se tornar um formato livre que hoje não existe é um formato definido como a ISO ou por uma Oasis para passar imagens com várias camadas ou mesmo algumas camadas raster e algumas camadas vetoriais de um programa para o outro tá? então pessoal isso que eu tinha trazido para falar para vocês eu não sei nem como a gente está de tempo se eu já estou aqui tem tempo tem tempo até perguntas vou deixar aqui no último slide tem a URL e meu e-mail também mais 10 minutinhos eu vou abrir o GIMP então eu vou tentar abrir porque a resolução eu vou conseguir pegar aqui eu não sei se eu vou conseguir rodar o GIMP vou tentar disparar o GIMP com 800x600 o GIMP não foi feito para funcionar nessa resolução ele requer no mínimo 768 de altura acho que eu tenho uma abertura acho que não veio já tem que me ver ele rodando agora é com o PIS então esse é o GIMP aqui está a imagensinho eu estava brincando com uma parte dos pincéis de pintura como eu sou colaborador do programa às vezes fica é importante às vezes você brincar com o programa para entender o que dá para fazer o que não dá às vezes você tem ideia aqui por exemplo então por exemplo a pessoa tinha um problema fez uma pergunta no fórum que ela tinha uma imagem desse tipo aqui escaneada no livro antigo e ela queria conseguir tirar a textura do papel e manter a parte preta e manter a transparência então a gente trabalhou um pouquinho então eu copiei a camada para outra camada tornei uma cor transparente e aí eu tinha de repente eu tinha isso eu preservei a textura e consegui manter isso aqui então quando você está trabalhando com camadas o papel das camadas é esse você mantém o original por exemplo e tem outra coisa aqui agora se eu quisesse aplicar um efeito de sombra aqui por exemplo eu usaria em outra camada e tanto que foi uma polêmica quando foi lançada essa versão do GIMP a 2.8 essa aqui não essa é a desenvolvimento porque o GIMP agora ele só salva no formato xcf a hora que você vai salvar quando você quer os formatos que a gente usa para web para imprimir você tem que exportar esses arquivos por quê? porque as pessoas trabalhavam dias com uma imagem em várias camadas salvei, salvei o PNG voltava amanhã e perdeu tudo porque o PNG achatava tudo para uma camada só então o GIMP mudou esse comportamento você salva para xcf se você quiser exportar agora você clica e fala olha, você tem que ir para o diálogo de exportar eu posso te levar lá aí você exporta aí você sabe olha, não está salva a sua imagem você não tem as camadas mais porque aqui por exemplo ah, então aquilo que eu falei se eu quero manter então essa aqui está exatamente por cima dessa mas eu posso mover essa aqui de lugar então essa aqui é uma cópia da parte preta com a transparência eu posso especificar uma transparência separada para cada camada então você não tem uma forma padronizada o mais padrão que tem hoje é esse Open Raster é a hora de passar essas informações entre um programa e outro então você tem alguns ilustradores que insistem essa cabeça dura insiste em usar programas livres então eles tem que se virar com esse Open Raster para passar do Gimp para o Krita para o MyPaint e voltar e é uma coisa legal e o Open Raster tem muito espaço para expansão porque agora por exemplo o Gimp vai suportar imagens com até 32 bits de ponto flutuante então em vez daqueles 65 mil níveis de cinza você fica na prática com praticamente infinitos níveis de cinza você tem 2 elevado a 32 níveis de cinza para cada canal de cor primária e por exemplo o PNG hoje não suporta gravar isso então isso vai ser gravado no XCF mas o Open Raster não vai permitir ainda você passar imagens com essa definição de um programa para o outro e o Krita também suporta isso mas você não vai ter um jeito de a não ser que o Krita estenda o suporte deles que o Krita lê o XCF você não vai ter como passar uma imagem com alta profundidade de cor do Gimp para o Krita sem perda até por exemplo eu conseguir algumas semanas de índice e alguém de preferência me incentivar muito com isso e aumentar a especificação e fazer uma coisa dessa uma coisa que eu poderia fazer mas requer uns 45 ou 60 dias de trabalho para fazer uma coisa dessa bem feita então a gente tem essa coisa dos formatos o nível de compactação eu cheguei a mexer com o JPEG 2000 que usava o Wavelet esse trabalho ainda continua igual no PNG e tal para você conseguir manter a qualidade usando algoritmos ou técnicas matemáticas para ficar a mesma coisa hoje já está não está mais ou menos parando porque acontece também acho que nenhum formato desses você conseguiu ganhar grande tração o JPEG 2000 mesmo não teve tração suficiente para ser inventado completo no GIMP por exemplo você tem a biblioteca JPEG 2000 no Linux eu não sei se essa biblioteca JPEG 2000 implementa tudo que o formato suporta quando eu fiz a gente fez manualmente então o GIMP também não fica reinventando as rodas toda vez ele usa muito na comunidade de software livre que tem as bibliotecas para suportar um formato de arquivo ele reusa isso o Open Raster é uma exceção porque na verdade ele reusa mas ele o sanduíche empacotamento do Open Raster ele faz mas o ZIP o PNG já estão lá na biblioteca na Lib PNG na Lib ZIP então eu acho justamente a comunidade acadêmica não se importou tanto o que acontece os fabricantes de fotografia se preocupam muito em manter qualidade tem somato de RAW então é tão importante para os fabricantes de fotografia e cada fabricante cria o seu formato de RAW então você tem alguns projetos de software livre que fazem uma maluquice de conseguir acompanhar os fabricantes então você tem o Darktable você tem o como é que chama do Dave tem um cara que chama Dave nos Estados Unidos começa com D DC RAW são dois softwares em software livre que são multi-plataformas também vão funcionar em Windows também que abrem todos os formatos RAW existentes então se há uma câmera nova que mudou um pouquinho aumentou o formato RAW da Nikon o pessoal corre faz dinheiro reverso pega a especificação se estiver aberta e implementa isso então você consegue fluxos de trabalho em software livre que lê a imagem de alta profundidade de cores e trabalha mas o Nikon hoje por exemplo tem o plugin do DC RAW tem tanto o plugin do DC RAW quanto o quanto o F RAW que lê esses formatos e traduzem para o Game mas o formato que seria o JPG2000 que seria o formato mesmo não ganhou muita tração ele não está implementado por completores no Game entendi esses filtros então a comunidade cada um vocês vão pegando de acordo com o que vai evoluindo isso é feito mais ou menos ad hoc como você não tem uma entidade você não tem a Libre Documented Foundation por exemplo hoje eu suponho eu não fui atrás entrar em contato para ver se eles terem interesse ou tração para abarcar o formato livre de imagem 2D porque isso depende de tudo do voluntário poderia chegar eu que tenho experiência com imagem ou o Dave ou o Jomar alguém aqui no Brasil e falar vamos fazer isso aqui entra em contato com a Libre Documented Foundation e falar legal quanto você pode trabalhar para isso escreve aí escreve aí que a gente toca mas tem que partir de alguém para fazer e acontece que não teve esse interesse porque os formatos de grande profundidade de cor são trocados são feitos pelos fabricantes de câmera fotográfica o pessoal consegue então ter interesse eu preciso ler isso no meu Linux então o cara vai lá e faz um plugin para ler mas você não tem esse formato como um formato de intercâmbio de imagens ou a hora que você compõe ele tanto que o OpenHouse está aí com a especificação mais ou menos parada desde 2006 é uma coisa que não tem eu por exemplo quando eu leio eu fico com vontade não deixa eu mexer nisso mas não tem tempo físico você tem que trabalhar você tem que fazer um monte de coisa mesmo dentro do GIMP quando eu tenho um tempinho tem outras coisas que eu quero fazer então não eu sempre tenho muitas ideias a ideia de trazer isso para uma molestra é justamente isso tem interesse pessoas percebendo que esse é um nicho é legal você ter mais gente ler especificação do OpenHaster e vão em frente tem coisas legais para serem feitas aí então a gente tem mais cinco minutos você quer mais alguma pergunta você quer demonstrar mais alguma coisa ou aquilo que você falou que você ia falar antes acho que era um peraí que eu volto acho que era essa demonstração aqui no GIMP talvez o grupo de camadas que aqui nesse GIMP é não então o OpenHaster também suporta isso aqui você pode colocar as camadas dentro do GIMP e aí você marca por exemplo a visibilidade delas de uma vez então esse aqui é um exemplo por exemplo um desses lustradores o José Américo Cobo ele tem estado em contato comigo para a gente está me empurrando para ver para colocar o trabalho no GIMP mas esse trabalho tem que ser voluntário mas uma das coisas que ele falou era isso olha o OpenHaster ele suporta grupos de camada no MyPaint suporta grupos de camada no Krita mas o OpenHaster grava no GIMP e não tem grupo de camada então faz mais ou menos umas três, quatro semanas eu fui lá demoliar o código era simples em duas horas de trabalho mais ou menos eu consegui colocar esse suporte então hoje o GIMP se você baixar do GIT não é uma versão estável assim você tem que fazer a questão na verdade a próxima versão que sair a micro versão 2.8.16 vai suportar já ele foi considerado um bug então a gente pode colocar essa funcionalidade na versão que já existe então você vai poder colocar grupos de camadas salvar o OpenHaster e abrir com um grupo de camadas no MyPaint e é uma coisa que foi relativamente simples fazer é isso aí está aí um e-mail para vocês entrar em contato e aí se eu uso vocês me acham também obrigadão a gente agradece então o João pela palestra João se alguém precisar de mandar alguma dúvida pode mandar por e-mail nesse e-mail fica com vontade ou já quiser participar assim, geral para tirar dúvida como é essa dúvida que você tem puxa, trabalhei no JPEG 2000 como é que está isso hoje então, parou se não tem o trabalho é porque não tem demanda às vezes nem de usuário nem de e fica à vontade para escrever esse formato ou outros tem outras bibliotecas gráficas que eu conheci também tanto na linguagem Python é mais usando a linguagem Python mas tem por exemplo uma biblioteca para processamento de imagens acadêmica quem trabalha com isso que é a Leptônica ela é muito legal ela tem um monte de algoritmos que se encontram nos livros tudo implementado lá dentro e ela não fala com ninguém ela é fechada em si então eu comecei umas ligações da linguagem Python para ela só que eu fiz e também funcionou para mim e eu parei porque não tinha demanda para usar então você não tem como continuar o projeto eu vou voltar eventualmente a mexer nele que está no Google Code eu vou precisar passar para o GitHub algum outro canto é porque quando eu também mexi eu estava na academia também foi por causa de o pessoal estava desenvolvendo exame não invasivo tem qualha a pílula uma câmera para ela tirar fotos três vezes tem um espelho na frente e formatos são bons os livros que você pode manipular é justamente fazer um exame adequado é um tipo de imagem diferente ela tem uma distorção por causa da câmera isso é interessante porque dá uma ideia para a gente que é possível a comunidade livre as pessoas esquecem que você pode chegar e pedir para o desenvolvedor não quer dizer que o desenvolvedor vai poder te atender naquela hora mas ele vai ficar com aquilo na cabeça começo do ano passado do outro 2013 talvez o que aconteceu ia ter um congresso de astronomia e eles entraram em contato com a comunidade do GIMP perguntando se alguém poderia dar um workshop de GIMP porque um dos 50 formatos de imagem que o GIMP suporta é o formato para astronomia e aí a gente olhou isso aqui está aqui o plugin está aí parado desde 90 e pouco e aí puxa mas esse formato não suporta grande profundidade de cores o formato está parado aí o formato já evoluiu a especificação dele está aqui agora o que aconteceu a gente não conseguiu mandar do GIMP ninguém para falar na conferência deles mas em 3 semanas o formato foi evoluído porque os caras entraram em contato olha o formato evoluiu então o GIMP hoje suporta maior profundidade de cores imagens para astronomia porque o pessoal simplesmente ligou e mandou um e-mail para a lista e falou olha então esse tipo de coisa na sua área você trabalha com a área médica o GIMP suporta imagens da Icon mas suporta o formato que está lá atrás a Icon evoluiu também o padrão se tem no interesse se tem no pull short está com a equipe aqui no hospital está fazendo pesquisa tem as câmeras como é que a gente faz para ter um programa que suporte isso melhor para traduzir isso para Open Raster por exemplo ou do Open Raster para o Daicon é porque todo esse tratamento vai influenciar no final que o exame vai sair ali que alguém que é a parte estritamente médica vai interpretar nesse caso que a gente está dando exemplo isso tudo depende das pessoas entraram em contato de ter tração o Open Raster da parada porque não teve tração o que acontece se o MyPaint funciona bem o suficiente para ele está lá mas para o GIMP por exemplo para o seu formato e preservasse tudo precisaria ter mais gente demandando o uso dele a gente agradece aqui então todo mundo que deu atenção a palestra agradece muito ao João por ter disponibilizado esse tempo aqui para nós sempre que possível em contato com seus amigos e tal e todo mundo que a gente conhece porque é sempre bom trabalhar principalmente para a comunidade Open porque a gente viu aqui pelos exemplos do João alguns que ele já deu que isso fomenta eu passo a palavra para o pessoal de Brasília e agradeço a todo mundo aqui pela atenção novamente obrigado foi Machado falando aqui de Brasília obrigado aí Júnior obrigado mais uma vez o João por ter vindo mais uma vez participar do DFD com a gente opa então reforçando os agradecimentos é ah tá o pessoal aqui está pedindo para desligar o modo de apresentação para a gente poder ligar daqui do computador agradecer também mais uma vez ao João por ter vindo participar mais uma vez mais um ano a gente está aqui João não sei se vai continuar aí eu vi que você tem mais uma atividade de DFD hoje não lembro se é em São Paulo mesmo ou se é de volta em Campinas mas se tu tiver tempo e ficar aí quiser interagir também na apresentação próxima minha aqui é bem vindo pode ser bem interativo o que eu vou falar bate papo mesmo e por falar em interação eu queria lembrar duas coisas também eu não sei se eu estou correto o João me corrija se eu estiver errado até onde eu me lembro o Gimp está bem na origem do GTK GTK que resultou em tanta coisa gráfica de ambiente de sistemas Unix e Linux desde que foi criado isso é bem interessante também de ter essa lembrança e perspectiva a não ser que eu esteja confundindo as coisas e assim como o Júnior aí falou eu também trabalhei um pouco coçando imagens gráficas justamente com o que vocês falaram por último aí com o Daicon quando eu estava na graduação ainda eu trabalhei com informática médica que lidava com com imagens e era um era de fazer calo nos dedos a disponibilidade de livros que a gente tinha na época e de converter aquilo para outros formatos quando a gente precisava porque Daicon dava para usar em tudo que era canto era muito trabalhoso não lembro se na época já tinha aí no na pilha Gimp isso era justamente ali por 99 2000 enfim ou eu não conseguia achar na época bom aqui deixa eu passar a imagem aqui para o outro computador aqui assim como aí em São Paulo acho que dá para ficar à vontade de mostrar só a apresentação não precisa me filmar eu vou logar aqui para pegar o nosso arquivo João está aí ainda? estou aqui mas eu não sei se está chegando áudio agora está só para te contar também que a gente está em um auditório aqui e vocês estão em uma sala aí no auditório aqui nós somos poucos somos 4 na plateia mas online a gente está mais ou menos com 80 pessoas assistindo a gente se o áudio está chegando então o GTK de fato ele começou com GIMP o G do GTK é de GIMP copias E aí Ok, agora deu certo Então A minha apresentação agora é uma apresentação mais genérica Sobre o cenário de Documentos livres Para escritório Particularmente o caso do ODF E o crescimento Dos softwares como serviço E de nuvem No sentido mais amplo Como que isso é uma oportunidade E talvez mais importante Como é que isso é uma ameaça Para a gente continuar tendo Documentos em padrão aberto Disponíveis para a gente Para sempre Só uma motivaçãozinha Do Gandhi O futuro dependerá daquilo que a gente fizer hoje Que é um motezinho Acho que encaixa em muita coisa na vida Mas particularmente nesse caso É sempre estar bom de olho Porque são Projetos e coisas, iniciativas E esforços Que às vezes Demoram muito tempo E se a gente não plantar semente A gente se atrasa bastante Para chegar lá Com aspas Criando soluções Para documentos de escritório Para editar documentos Para compartilhar documentos Para colaborar Para storage Com outros serviços Que eles fornecem Eu já falei de storage Storage talvez seja O caso mais Claro Porque a gente vê Todo dia Coisas como O Google Drive Que é um serviço de storage E o Google Docs Embutido Que é um serviço De edição e compartilhamento De documentos Um outro item do cenário É os documentos de escritório Historicamente Eles servem Como âncoras De aprisionamento De provisores E proprietários do software A gente Acho que vários de nós Têm histórias Ou conhecimentos Ou ouviu falar Ou já teve que lidar Com o legado De versões antigas De Microsoft Office Por exemplo Porque Determinada ferramenta Que o lugar Que a gente trabalha Ou trabalhava Adotou Ou adota Funciona somente Com aquele tipo De documento Ainda hoje A gente vê isso Ferramentas Soluções De BPMN De Workflow Em modo geral De 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 RP De gerenciamento De tickets Um monte de coisa Depende Usa às vezes Um formato externo Proprietário Seja proprietário Do mesmo fornecedor Do serviço Ou de um Fornecedor específico Geralmente No caso Do documento escritório Da Microsoft E por aí vai A gente tem vários exemplos Com Oracle Com SAP Com um monte De fornecedor grande Um outro Grande problema É que A maior parte Desses mesmos Grandes players Operam O seu centro De dados Em países Sujeitos A legislações Que favorecem A espionagem E a sabotagem Internacional E além disso As alternativas Livres Que a gente tem Para lidar Com o ODEF E com documento Escritório Livre De formato aberto Ainda dá para dizer Que estão incipientes Em atrasada Em colocar esforço Nesse sentido De juntar Um ambiente Completo Um pouquinho Mais de detalhamento De duas coisas Que eu passei Rapidinho Ali no slide Anterior O lock-in Como é que o lock-in Acontece No caso De ferramentas Que editam Documento Escritório Pode ser Por uma dessas Formas Ou por mais De uma delas Combinadas Ou você tem Um padrão Proprietário Um padrão Que é só Daquela ferramenta Para salvar O formato De arquivo E aí você Aprisiona Você tem o lock-in Do seu usuário Porque Uma vez que ele Começa a usar Ele cria uma base De documentos Histórica Que só abre Naquele Naquele software Daquele fornecedor Ele vai ficar Para sempre Preso Naquele fornecedor Ele vai sempre Se ver forçado A comprar A atualização Porque o Providor Não dá mais Suporte anterior Ou porque Sei lá Você só consegue Migrar para Formatos mais Novos Se você tiver A mesma Suite A mesma Ferramenta E por aí vai Em alguns casos Online ou não Você pode Ter o lock-in Pela dificuldade De exportação Ou de migração Desses formatos Proprietários Dificuldade De manter Compatibilidade Reversa Ou ter alguma Garantia Que você vai ter Compatibilidade Futura Desses formatos E como eu falei Antes Você vê Cada vez mais Não sei se cada vez mais Mas a gente já viu Muito e vê ainda Facilidade de integração Que parece maravilhosa Para a gente como usuário À primeira vista De um serviço Com o outro Ou de um serviço Com determinado formato De documento Ou de arquivo E aí O fornecedor Faz uma integração Que é indissociável De um com o outro E você também Fica aprisionado E aí Nesses casos Você tem um aprisionamento Às vezes bidirecional Você não consegue Trocar o formato De documento Por causa Do aplicativo De serviço Não consegue trocar O aplicativo Por causa Do formato De documento Enquanto você tem Que tomar a decisão Você vai acabar De Se livrar disso Vai acabar Tendo uma decisão Mais cara E mais difícil Porque você vai ter Que migrar Dois serviços Duas coisas Importantes Ao mesmo tempo E o outro caso Que eu falei ali É o de espionagem E sabotagem O Dave Falou na abertura Aqui Geralmente A gente comenta Os casos De espionagem E sabotagem A partir dos Estados Unidos Do que os Estados Unidos Faz E a Agência Nacional de Segurança Faz com Com os provedores De TI Que tem sede Americana Isso é um problema Que vem Numa crescente Desde o 11 de setembro As consequências Legais E de procedimentos Que tem acontecido Lá naquele país O caso Que o Dave Falou aqui no início A combinação Da redação atual Da Calear E do Patriot Act É bem Pernicioso Para a privacidade De todo mundo E aí todo mundo Não é figura de linguagem Não é exagero É todo mundo mesmo Porque virtualmente Todo mundo tem Ou usa Algum serviço Que roda Nesses provedores Que tem sede Americana Mas isso não é um problema Só americano Tem legislações Mais ou menos Equivalentes Em outros países A União Europeia Tem formatos De Tem legislação Que obriga Formatos De De Acesso legal De Obstrução legal Intervenção legal Enfim Não lembro Que Assim como nos Estados Unidos E em outros países Obriga que Mesmo os serviços Que rodam Sobre criptografia Tenham Formas de acesso Para que O governo Possa Ter acesso A informações Seja numa investigação Formal Ou não No caso Dos Estados Unidos O que assusta mais É que A maioria Absoluta Dos acessos Do governo Aos dados Dos serviços Como Facebook Google Dropbox E afins Não é a partir De investigações Formais De nada De vidros Ou de terrorismo Ou de nada disso Tem ainda Tem ainda o caso Além de Estados Unidos E países da Europa Que isso é feito Através de legislação Tem ainda Outro caso Que talvez seja Pior Que tem Países Que praticam O mesmo tipo De violação De Privacidade E sabotagem E etc E tal Não através De legislação Mas justamente Através da carência De legislação A China Talvez seja O caso Mais Conhecido Que as práticas São muito parecidas Mas não é Seguindo Um papel Legal Eu vou Adiantar aqui Que a gente está Meio tarde Mas os outros itens Ali são só Para a gente Lembrar coisas Estão conectadas A esse mesmo assunto Não parece A gente está falando De liberdade De documentos Mas isso Queira ou não Se você for Puxando a corda Você chega Na ZNSA Letters Chega No que tem Feito o Snowden O Menin O pessoal Do Wikileaks E muitos outros E O O aplicativo O serviço Mais conhecido Do governo americano Que coleta Massivamente Informações Desse tipo É o Prism Que está Citado ali Vamos em frente Então nesse cenário Qual é a necessidade Que a gente tem A gente precisa De um software De código livre Licenciado Livre Integrado Num serviço Aberto Que opere Num país Que tem Alguma Segurança Jurídica Para que Seus usuários Não fiquem A mercê Da Vigilância Massiva E do risco De sabotagem Das organizações De outro país Que esteja acessível Em nuvem Que esteja acessível Em dispositivos móveis Que permita Compartilhamento Cooperação Sincronismo Ou seja A gente sabe Que não é A solução Não é simples Por isso que eu falei Ali mais cedo Que São coisas Que se a gente Não planta Semente Começa a fazer O mundo Anda Dá a volta E quando a gente Foi engolido Pela nova onda O que a gente tem No caso De documentos Escritórios Que nos dá Alguma Garantia Alguma Possibilidade De fazer Uma engenharia Que dê garantia De que a gente De que a gente Vai ter Os nossos documentos Disponíveis Para sempre No futuro Que a gente Não vai depender De um fornecedor Único Para acessar As informações Que estão lá E que Também não tem Um formato Digamos assim Escusa De acessar As informações Que estão nele Até porque O formato é aberto E facilmente Legível É o ADF É um formato Baseado em XML Desenvolvido Num organismo De padrão Que é o OASIS É um padrão aberto É suportado Pelo OpenOffice Org Desde julho De 2005 E a partir daí Ele foi usado Em substituição Ao formato anterior Que o OpenOffice Como era chamado Na época Adotava Que era um padrão Próprio do OpenOffice O O ADF Desenvolvido Pelo Comitê técnico Da OASIS Também foi adotado Como uma norma ISO-IS IEC Em maio de 2006 A ISO 26.300 Um esforço Que envolveu Muita gente Tanto Da própria OASIS Da comunidade Do que era O Que era Na época O OpenOffice Empresas Também de mercado Governos Etc E tal E foi um Grande avanço No Brasil Cerca de dois anos depois Essa norma Essa versão Da norma 26.300 Foi traduzida E adotada Como uma norma Brasileira Uma norma ABT-ABNT Que é o organismo Que Pelo framework Pela Pela Formação Do 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 modelo Normativo Brasileiro É o responsável Pelas normas brasileiras Também Também Ali por Essa época O OpenXML Que foi Uma Alternativa Proposta Pela Pela Ecma E por trás Da Ecma Pela Microsoft Ecma é o escritório Europeu De padrões Não Que por décadas Muitas organizações Governos E etc Ficaram Se é que não estão Ainda Presos A esse fornecedor E a esse produto Por causa Do Formato proprietário Dele E da base De usuários Que ele tem Sem dúvida Que o ADF Como um padrão Aberto E De organismo Internacional Ser padronizado Por um organismo Internacional Representou Uma vitória Um avanço Muito grande Mas isso Não é tudo Não garante Tudo Sozinho Eu falei Mostrei ali Um resumo Da linha do tempo Do ADF E eu peguei Os três Maiores Provedores De Serviços Em nuvem Integrado Com ferramentas De edição De documento Escritório Para a gente Fazer um comparativo O Google Microsoft Dropbox O Google Tem o Google Drive O Google Drive O Google Docs A Microsoft Tem um Produto Que muda de nome Todo dia Mas se não me engano Hoje é o OneDrive Que é o Storage E o Office 365 Que é o Office E o Dropbox Que é um Storage Bem conhecido Bastante usado E que tem Recentemente Avançado Solidamente Para integrar Ferramentas De edição Escritório Nele Então O Google Docs O Google comprou O Rightly Que era O editor De texto Daquilo que Hoje é o Google Drive Em agosto De 2005 Comprou ainda O XL2Web Que era Uma Planilha De um Outro Fornecedor Em junho 2006 Em fevereiro 2007 Ele oferece Os dois Integrados Para os clientes Corporativos Do que era O antigo Google Apps For Business Aí no finalzinho Do ano Ele já bota A apresentação Também E aí já tem Os três pilares Do que é O ADF Os documentos De escritório Pela definição Do que é o ADF São documentos Para escrita De texto Para planilhas E para apresentação De slides Muitas suites De escritório Tem outros Formatos E outras coisas Junto Mas são Digamos assim Um plus a mais Para mercado Em tese Documentos De escritório São esses três formatos De 2007 A 2010 A gente dá um pulo E o O serviço Do Google Adiciona O suporte A documentos Do Microsoft Office Até então Eles usavam Um formato Próprio Deles Por trás Não exportável Ou Pouco exportável Que era Uma versão Alterada Do próprio ADF Em 2010 Ele passa A integrar Mais fortemente Com o Microsoft Office Em 2011 Os dois juntos Microsoft e Google Lançam o tal Do Cloud Connect E Cloud Sync Que permitia Que a partir De dentro Do aplicativo Desktop Do Microsoft Office Se sincronizasse Com o serviço Do Google Em abril De 2012 O Google Junta o serviço Do Stories Dele Com o serviço De Docs E chama isso De Google Drive Em junho De 2012 O Google Compra Quick Office Que permite Editar Os documentos Do Drive Em plataforma Móvel Em Android E iOS Por que isso aqui Está marcado Esse Quick Office Porque até então Em plataforma Móvel Em tablets Em celulares A gente só visualizava Os documentos Google Drive Aqui de 2012 Para frente Começou Essa alternativa De edição Primeiro eles compraram Essa empresa Ofereceram esse serviço E cerca de um ano Depois descontinuaram Esse serviço Com esse nome E integraram a edição No produto deles Entre junho de 2012 E janeiro de 2013 Se desenvolve A edição offline Ou seja Se o usuário Usar o Chrome O browser Chrome Ou o Chrome OS Ele não precisa Sequer estar conectado Todo o tempo Na web Na internet E no serviço Lá do Google Drive Para poder editar Os documentos dele É mais um exemplo Ali do que a gente Estava falando antes Das integrações Dos lockings Se um usuário Ou uma organização Se Digamos assim Se acostuma A usar isso aí Ela vai ficar Um bom tempo Presa Tanto No Google Quanto Agora já no browser No Chrome Ele está interferindo Na vida do dia a dia Do desktop Da organização Ou da pessoa E Em março de 2014 Um pouquinho antes Na verdade O Google lança Uma API Para desenvolvedores Desenvolverem add-ons E em março Lança toda uma Uma loja Lá no Google Play De add-ons Para o Docs e Drive E aí se você for ver Começa a pipocar Pinduricários E coisinhas úteis Para você usar aquilo ali Ou seja Não só a gente está Não só está aumentando O risco Do usuário Criar A dependência O lock-in Com o próprio Google Mas também Com outros Parceiros E fornecedores Dropbox É parecido Começa em 2007 Em 2008 O primeiro release Em novembro de 2013 É oferecido Já como serviço Para organizações Não só Para usuários Individuais Em abril de 2014 A Dropbox Compra a Hackpad Que é um editor De texto colaborativo Que já Funcionava Essa startup No desktop E o mobile Em novembro de 2014 Anuncia Junto com a Microsoft Uma parceria Para entregar O Dropbox Com o Office E aí o Office Em todas as plataformas No desktop No iOS No Android E no próprio A nuvem Do Office Do Office 365 Que é parecido Com aquele outro Que a gente falou Do Google Mesmo de dentro Do Office Você consegue dizer Que aquele documento É o mesmo Que está sincronizado Com determinado documento Na nuvem No caso da nuvem Do Dropbox E seguir a colaboração Por ali Agora em janeiro De 2015 A Dropbox Comprou o Cloudon Que é uma ferramenta Que cria Dita documentos online É Que é parecido Com isso aí também Eu não lembro Por que que eu botei Isso aqui Ah Em Em 2011 Já faz Quase Três anos E pouquinho O Dropbox Já tinha 14% Do Market Share De Storage Na nuvem Eu tenho os outros números Aqui que no final Eu chego lá Essas integrações Do Dropbox Com O Microsoft Office Tem ou tiveram Nomes diferentes O Dropbox Badge E o Dropbox For Business E aí o caso Da própria Microsoft Que é a parceria A dobradinha Hoje OneDrive Que é o Storage E o Office 365 Que é a edição De documentos De escritório Com compartilhamento Colaboração simultânea E tal Assim como os outros Eles tem algum problema Ali de identidade No sentido de nome Porque nos últimos anos Esse serviço Já foi OneDrive Já foi SkyDrive Já foi Windows Live Já foi Windows Live SkyDrive Já foi Windows Live Folders Windows Live Documents Teve uns 15 nomes já Mas é mais ou menos O mesmo serviço O mesmo produto Com algumas pequenas revoluções De cara E de back-end E de Adição de empresas Que assim como O Google Dropbox Eles vão comprando E vão integrando O produto ali Começou também em 2007 Com o tal do Live Folders Em outubro de 2007 O Office Live Workspace Foi lançado Que é a primeira Tentativa online De edição de documentos No caso do Microsoft Office E nesse caso Era só de documentos do Office Não tinha ODF Não tinha nada Mais nada Era só DocX XLSX Essas coisas Entre 2009 e 2011 Os dois serviços Eles vão convergindo A cada pequena alteração Eles vão tendo mais integração Um com o outro O Live Folders E o Office Live Workspace Isso não quer dizer Que não for mudando de nome também Mas você vê Que eles vão convergindo Em 2010 O SkyDrive Adicionou Eu deixei em inglês Metade do Do slide Eu deixei em inglês Não tinha percebido Adicionou a possibilidade De trabalhar Com o Office Web Apps Que era o nome na época Em outubro de 2010 Chama já com o nome atual Que é o Office 365 Em dezembro de 2011 São lançados apps Do Office 365 Claro Para o Windows Desktop Que já tinha Mas para a iOS Para a OS X Para o Windows Phone Para um monte de coisa Também em dezembro de 2011 O Office 365 Passa a adotar O DF Tem um suporte ao DF Tem um asterisco ali Que não tem Uma nota de rodapé Mas é o seguinte Essa adotação do ADF Tem que ser vista Com bastante reservas Porque os documentos Do Microsoft Office Tanto o Desktop Quanto o Office 365 Ele adota só o mínimo Do mínimo Do mínimo Do OODF Para ser dito Compatível E adiciona Na parte de extensões O padrão ADF Ele é desenhado assim Você tem Uma especificação De como fazer extensões Do padrão E A Microsoft Desenvolve ali Nas extensões Próprias Proprietárias Ou as suas funcionalidades Do que é o padrão Mesmo estrito Eles usam muito pouco E desenvolvem um monte de coisa Nas extensões O que é uma coisa Que também Cria lock-in Também cria aprisionamento Claro que um documento simples Desenvolvido nessa plataforma Pode ser lido em qualquer canto Um texto Uma apresentação de slides Corrida Uma coisa assim Porém Se o usuário Crer Que ele vai poder exportar Esse OODF Da Microsoft Por exemplo De uma planilha Mais complexa E as vezes Coisas simples Como animações Slides As vezes Não funciona Em outra Suite Que usa OODF Porque as funcionalidades Da Microsoft Foram desenvolvidas Nas extensões E aquilo ali É Proprietário No senso Que depende Das aplicações Próprias Para que funcione Então tá Em agosto de 2010 É lançado O SkyDrive app Para o Android Em 2013 Sai a integração De sync Total Do office Que se usa A gente não Que se usa Não No desktop Com toda aquela Outra pilha De serviços Que tem E agora Em junho De 2014 Começou Um 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 serviço Uma BNES Do fornecedor Da Microsoft Para Atrair os Assinantes Do Office 365 Para o OneDrive E vice-versa Do OneDrive Para o Office 365 No caso Quem tem O Office 365 Comprado Recebe Um storage Infinito E limitado Do OneDrive Claro que Termos e condições Se aplicam Tem um monte De letra miúda Aí Mas no fundo No fundo É só mais uma Estratégia De aprisionamento Por que Peraí Antes da propaganda Por que Que eu botei Essas quatro Timelines Reparem Veja o DF Ele evoluiu Foi desenvolvido Pela Oasis Um padrão aberto Evoluiu muito E muito rápido Em poucos anos Em 2006 Ele virou A norma Do Organismo Como a ISO Que é um organismo Quase sempre Respeitado Internacionalmente Nas áreas Em que atua Nas áreas De padronização Que atua Demorou um pouquinho Mas saiu Como norma brasileira Mas Apesar Do padrão Estar sendo evoluído Desde então Ele meio que Deu uma parada Por ali Continua evoluindo Para melhorar Detalhes dele Mas O padrão Não foi muito Além disso Só que o padrão Não existe sozinho O padrão A gente usa ele Os usuários Normais Através das ferramentas E aí Antes de chegar Na ferramenta Tem uma pausa Para o comercial Então É o comercial Do próprio DFD Só para lembrar Todo mundo Que Essa é uma Atividade Das atividades Do documento Freedom Days 2015 É o dia O mote O oficial Dele Na página Dele É o dia Que a gente Se junta Para discutir Sobre o crescimento E a importância Das normas Abertas Ou seja Já tem um Escoco maior Do que simplesmente Documento Escritório Ou documento A URL É a mesma Todos os anos Documentofreedom.org Tem também Uma documentofreedom.org .br Só com os Eventos do Brasil Selecionados ali É um evento Sobre compatibilidade E interoperabilidade De normas De padrões Acontece desde 2008 E é coordenado Pela Free Software Foundation Europa Tem sido Razoavelmente Crescente Desde então A última vez Que eu contei Agora Ontem O desse ano Eram 138 cidades No mundo Sendo 20 no Brasil E O assunto De documentos Bom A última campanha Ali Vou deixar para depois Então O padrão Não existe sozinho A gente não usa O padrão Diretamente A gente usa Através das ferramentas Eu falei Das três Ali proprietárias E grandes De nuvem Que tem E as livres As livres Tem as desktop E as web Que são propriamente O assunto Aqui Desktop Acho que todo mundo Conhece O LibreOffice O OpenOffice Que são projetos Distintos Mas muito próximos O Caligra Que é um antigo Se não me engano É um antigo K-Office Mas é uma Switch de escritório Que é Usada mais Para os usuários Do KDE Mas não somente O NeoOffice Que eu nem sei Se ainda sobrevive E tem ainda Uma série de editores Específicos Tem o AbWord Que é um editor Específico Só para texto Ele não é integrado Com planilha E outros tipos De documentos E tem editores E tem editores Específicos Para outros Formatos Qual é o outro cenário O Web Note que eu usei De propósito Aqui o Web E não o Nuvem Porque a maioria Desses serviços Dessas opções Aqui São alternativas Que existem Sozinhas Não são integradas Com serviços De Nuvem Com serviços De Storage Com outro tipo De serviço A maioria Delas Está disponível Para que o usuário Interessado Instale Baixe Configure E customize Do jeito que quer Apesar de algumas Já serem projetos Que sem Dá para considerar Maduros E promissores O Fang Office Talvez seja o mais antigo Desse daí Que é uma suite Que tem Editor de HTML De texto Tem uma planilha Bem simples E coisas assim Contatos Possibilidade de integração Com o e-mail E tal O OnlyOffice É um que é bem novinho Ele é bem bonito Mas eu confesso Que eu não Testei Para ver como ele funciona De todos Ele tem a carinha Mais bonita Atraente Para o usuário Que está indo nessa Tick Week Também é um projeto Bem antigo Bem maduro Que como o nome Sugere Ele começou Só como um wiki Depois foi sendo Adicionado Várias funcionalidades Inclusive Edição colaborativa De texto Tem dois Que eu deixei De botar ali O Etherpad O Etherpad É um software Que te possibilita Ter um serviço De edição Colaborativa De texto Ele Até onde eu sei A parte da edição Colaborativa Funciona Bastante bem Você tem muito poucos Problemas De conflito De duas pessoas Edição na mesma linha Ele já se vira bem Com essas coisas Mas ele Tem bem poucos Recursos De formatação Mesmo coisa simples Como Negrito E sublinhado De um texto Se você instalar Ele puro Ele não tem Tem algumas Plugins E forks E etc Que estão Trazendo essas funcionalidades Mas é isso Ele é bem cruzinho E um outro Também que parece Com o FangOffice É bastante Relacionado A ele Que é o UngDocs Tem ainda Algumas Libs Que são Desenvolvidas Para serem Integradas Em outros sistemas Os que eu destaquei Foi o WebODF O ODF Toolkit O Undrop E o ODF Toolkit O Undroping É outra coisa E tem uma série De visualizadores Projetos Que se preocupam Só com a visualização Dos documentos E não com a edição O VueJS É o Talvez o Projeto Guarda-chuva Que seja mais conhecido Do WebODF Ele é uma Lib Javascript Que é polugável Em outros produtos É usado Em Ele é usado Dentro De produtos Que tem Uma certa base De usuários Já consolidada Como a OnCloud O próprio Tico I Que o Collab E uma série De aplicativos Para Android Se tu buscar Na Se tu buscar Por edição De documentos De Office ODF No No Store No Play Store E pegar os nomes Do projeto Depois que procurar Esses nomes Do projeto No GitHub Da vida Você vai ver Que todos Ou quase todos Usam WebODF Para aquele serviço Para aquele aplicativo O Odef Toolkit É um projeto Incubado Na 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 Foundation Na organização Apache O OneDrop InOffice Também é um projeto Do Apache Mas já é Para a edição Mobile Para a edição Android Eu chamo a atenção Também do protocolo WebDive Que é um protocolo Que é bem Antigo Acho que é do Fim dos anos 90 Talvez Apareceu no mercado Com uma promessa Interessante Depois deu uma desaparecida Mas que ele já tem Suporte No OpenOffice Na época Já No LibreOffice E alguns outros Há bastante tempo Há várias versões Que a gente pode usar WebDive Para sincronizar Arquivos No serviço WebDive Remoto Então Qual é o O cenário de futuro A gente tem Um caminho feliz E um Pesadelo Que pode acontecer O que é mais provável Que a suíte de escritório livre Continue ganhando fatia de mercado No desktop Consistentemente O número de usuários De OpenOffice LibreOffice Principalmente Tem sido crescente Desde que ele existe Claro que é o crescente Com um ângulo De 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 crescimento Pequeno Mas é crescente É No total De Downloads Que já foi feito Desde a versão 3.0 Se não me engano Do LibreOffice É Trezentos e poucos milhões De downloads E Para a gente ter ideia O mercado corporativo De ferramentas de escritório É cerca de 700 milhões De Usuários Claro que Esses 300 milhões De downloads Não quer dizer Que 300 milhões De usuários Enfim Essa pesquisa Acho que ninguém fez E E é bem heterogêneo Também de país Para país Por exemplo Tem países Que É Nulo Estatisticamente O uso de LibreOffice E OpenOffice Tem Países como O Brasil Por exemplo Que no geral É cerca de 4% E em alguns nítulos Específicos Chega perto De 12% Não De 8% É E é Dá para considerar Massivo Em Em alguns países Como República Checa Polônia Países da antiga União Soviética Por uma questão cultural Da combinação Do Conjunto de caracteres Utilizado E as ferramentas De correção Ortográfica Disponíveis No LibreOffice E OpenOffice Que são bem superiores A do Microsoft Por exemplo E de outros Então nesses países Como Polônia República Checa E outros que eu não lembro O nome exatamente Você tem alguns deles O uso de LibreOffice E OpenOffice Passando de 20% Do mercado local Outro Braço De visão de futuro Os players De serviços proprietários Da nuvem Eles vão continuar Avançando A integração De seus serviços De documentos De escritório Com outros serviços E Fidelizando Seus usuários É engraçado Que eu nem combinei Com o David Mas ele falou Exatamente isso Na abertura Que o que Os marqueteiros Gostam de chamar De fidelização Geralmente É um aprisionamento Então isso aí Não vai mudar Então nesse cenário Que o desktop livre Continua avançando Devagarzinho E o mundo proprietário Continua migrando Do desktop Para a nuvem A gente tem Basicamente Só dois caminhos Nas alternativas livres Ou a gente se desenvolve Nesse sentido De ter alternativas De edição E compartilhamento De documentos No caso De escritório Livre E em serviços Abertos Não Não vigiáveis Não Sabotáveis Ou Todo o ecossistema De documentos Em padrão aberto Pode desaparecer Porque Se o mundo Realmente vai Migrar Todo o escritório Para a nuvem Para a web Para a nuvem Ferramentas Desktop De escritório Vão ser cada vez Mais Insignificantes Vão ser mais Determinantes Para Para Soluções De escritório Das pessoas E das organizações Repetindo a necessidade Que a gente tem Um software Que seja livre Num serviço Aberto Operado num país Com segurança jurídica Para que Seus usuários Não sofram Com Espionagem E sabotagem Acessível em nuvem Ou seja É um problema Grande Mas que Apesar de ter Algumas alternativas Que começam A demonstrar Alguma maturidade A gente está Muito atrasado ainda E para voltar No final O finzinho Da propaganda Do DFD É que Esse dia Que a gente Comemora uma vez Por ano Mais ou menos Em 25 de março Às vezes 24 Às vezes 26 Mas é por ali Não é a única Iniciativa Que a gente tem Na Free Software Foundation Europa E nas comunidades Software livre Pelo mundo afora Algumas das campanhas Que são Mantidas Elas não são Episódicas Elas são permanentes Elas não são Uma vez por ano Elas estão sempre rodando Uma delas Que eu chamo a atenção Que eu gosto muito É a campanha Do PDF Readers PDF é um outro Formato que é Obviamente Muito usado Tenho certeza Que vocês todos Sabem disso E eu tenho certeza Que todo mundo Também já viu Mais de uma vez Sites que Publicam Links para documentos Em PDF Que botam lá No rodapé Às vezes mais discreto Às vezes mais gritante Ah, para ler os PDF Você baixa aqui O Adobe Acrobat Não sei o que E E por uma série De motivos Que envolvem Tanto padronização Do formato PDF Uma parte dele Como padrão aberto E esforços enormes De comunidades De software livre Que desenvolvem Leitores de PDF Mesmo Da parte não livre Não aberta Não é verdade Que o Adobe Acrobat Reader É a única coisa Que te permite Ler esses documentos Então a campanha Do PDF Readers Ela consiste Em iniciativas Desde pessoas Até organizações De contatar Os responsáveis Por determinados sites Com informação Sobre isso Não é necessariamente A gente mudar Só o que a gente Faz Mas é Sei lá Tem lá o nosso Jornal favorito Ou o nosso blog favorito Que comete Deslize De botar link Para o Adobe Acrobat Reader No rodapé Eles tem uma série De documentos Com informações Pré-prontas Links Você pode só mandar E-mail Para o webmaster Ou para alguém Que você conheça Ou fale conosco Ou sei lá o que Mostrando qual é o problema E como fazer Para resolver É bem interessante O material que eles tem Inclusive em português É bem legal Não dá trabalho De ficar pensando Como convencer As pessoas A adotar Esse tipo de coisa E É bom que a gente Faça sempre O que eu tinha que dizer É só isso Eu espero Que a gente não pereça Com os documentos livres Gente Passou de meio dia Já Então agradeço Todo mundo Que assistiu online Vocês que vieram aqui As dúvidas E sugestões E etc Podem ser mandadas Pelo e-mail A gente tem o nosso site Softwareliv.gov.br Nas redes sociais Vocês acham a gente O dia Hoje ainda tem Mais muitas atividades Em várias cidades Do Brasil Alguns outras cidades Pelo mundo Também tem streaming Então quem tiver Em casa Não tiver Numa cidade Que tenha Streaming Que consiga acompanhar Alguma palestra Em inglês Espanhol Tem várias Que estão com streaming Rolando É só dar uma conferida Lá em documentofreedom.org E É isso Valeu Próximos eventos O Márcio vai falar Aqui dos próximos As palestras técnicas Do CISL Vem aqui Márcio Gente Os próximos eventos É A próxima palestra No dia 31 do 3 Que é Desenvolvendo Desenvolvimento De API REST Que é lá Com o Cleuto Lá no Rio de Janeiro No dia 15 do 4 Tem a palestra Sobre Drupal No dia 28 do 4 Tem um seminário Tecnológico Sobre Big Data Com software livre E no dia 5 do 5 Tem a instalação Do Expresso V3 Aqui na Regional Brasília Essa é a programação Dos nossos próximos eventos Até mais Oi Machado de novo Eu sei que deve ter Não precisa de câmera Só o áudio Tá bom É Eu sei que a maioria De quem tava online Quem tava aqui Já foi embora Mas só pra aproveitar Que a gente vai continuar De treino Por alguns minutos Mas A gente não recebeu Perguntas Mas um e-mail Na lista do CISI Hoje Da Eliane Que é uma pessoa Bem engajada Na comunidade do LibreOffice E do The Document Foundation Ela mandou comentário Sobre a Que tá próximo O lançamento O efetivo funcionamento Do LibreOffice online Que é um esforço Da comunidade do LibreOffice De ter edição online Através do LibreOffice A partir da infraestrutura Do LibreOffice Tem outros Várias Tentativas E alternativas Mais ou menos Interessantes Que houve Mas eu acabei Não botando ali Nos slides Porque talvez fosse Muita coisa Muito detalhe Uma coisa interessante É que A partir do GTK 3.2 Se não me engano Alguma versão ali Mais ou menos De 2011 Tem a possibilidade De você renderizar GTK Pro browser HTML5 Também tem um Backend No GTK Que é parte Da Da pilha Do GTK Toda Que permite Você renderizar Aplicações Inteiras Que tem A sua Interface gráfica Baseada Em GTK Em browsers Que suportem isso E os Mais usados Todos suportam Qual é a minha Opinião Pessoal Funciona muito bem Para coisas simples E pequenas Se eu uso Um G-edit Normalzinho Sem maiores dificuldades Só alguns plugins Não funcionam Mas Para rodar O OpenOffice O LibreOffice É bem complicado É lento É pesado É bugado É isso Tem Vamos ver o LibreOffice Online Como é que funciona Espero que seja Bacana O que mais Eu esqueci dos outros Que eu ia falar E acabei não falando Pessoal em São Paulo Está de papo Quer falar alguma coisa Quer compartilhar o papo Com a gente Ou não Já é outro assunto Tranquilo aqui Beleza Então Valeu gente Obrigadão Pode falar Oi Alô Estou ouvindo? Não Não? Então Eu acho que uma coisa Uma coisa que ficou patente Para mim é isso 2006 2007 2008 O que aconteceu? Você parou de ter uma demanda Para esses padrões Foi parecida com a minha fala E aí a coisa não anda Porque Mesmo que você consiga Ter uma organização Como a Document Foundation Que consiga pagar Profissionais para estar desenvolvendo Você tem que ter essa demanda E a gente entra Na zona de conforto Muito fácil É legal Eu editei na nuvem Está na nuvem E na parte de imagens Também foi a mesma coisa É legal Meu programa grava O arquivo que eu quero Ler de volta Também está ok Então Eu acho que esse É o denominador comum Que a gente tem A gente fica nessa zona De conforto E esquece que a gente Pode pedir coisas E pode fazer coisas Enquanto eu estava falando Do ODF na nuvem Eu fui tendo algumas ideias Aqui do que coisas Que poderiam ser feitas De editar coisas na nuvem Você pode Você pode ter um arquivo Do ODF na nuvem Que não fique fechado Você pode ter coisas Que você pode ter Semântica de dados E controle de acesso Para páginas diferentes Sessões diferentes De um documento Tudo coisa factível Mas coisa que tem que ter Gente querendo fazer Gente querendo usar Principalmente E dando condições Para as pessoas Que querem fazer Poderem fazer É isso Até certa extensão Dá para ver Que tem bastante Funcionalidade Que hoje Alguns provedores Oferecem Como solução E a gente Teria como integrar Partes que já Funcionam separadamente E aí cai naquilo Que você falou Depende de demanda Depende de alguém Arregaçar as mangas E fazer Isso é uma coisa Que eu esqueci de falar No início Que eu ia falar Do problema Mas eu não tenho Uma solução Para ele A solução É óbvia Fazer a comunidade Do jeito Comunidade Funcionar E isso depende De demanda De patrocínio De Às vezes De identificar O risco Digamos assim O inimigo E esse era um pouco Do objetivo Que eu tinha Com a palestra Talvez Não gente o suficiente Esteja percebendo Que isso é um risco Que o avanço Dessas alternativas Proprietárias Constitui um risco Para a gente Como indivíduo No caso Da gente aqui Como comitê de software E do governo Como governo No caso De funcionários Do SERPRO Como provedor De serviços Para os nossos clientes Que é governo Isso É isso aí Eu quero almoçar Então Eu agradeço De novo O papo É nós também Obrigado de novo Ao João Que veio de Campinas Para São Paulo Não sei se tu vai voltar Lá para Campinas Já faz A proposta Se tiver alguém Assistindo Para ver a próxima Não sei se vai ter Não tem mais nada Marcado por lá não Não tem não? Ah eu achei que tivesse Hoje de tarde Então tá bom Não é um jeito de recorrer Trabalho João E demais É isso Que a gente transmitiu Também fica gravado E vai para o nosso site Em alguns dias Mais ou menos Três dias úteis Tá lá E alguns dias depois Sobe no Youtube também Então é isso aí Se quiser usar depois Para mostrar a alguém A sua palestra Quem não pôde ver É isso aí Tchau Valeu Valeu então Obrigado a gente Tchau Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.